no posto de habilitação. A presidência informa que não há leitura de ata por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. Esta reunião se destina a esclarecer as populações dos municípios onde serão implantados eletrodos do sistema de transmissão Xingu-Rio sobre os reflexos dessa implementação no seu cotidiano e seus impactos ambientais, e a receber, discutir e votar proposições destas reuniões. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convocados, além de interagir com os outros participantes em um chat de bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério desta presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Eu quero agradecer a presença do deputado Antônio Carlos Arantes e também do deputado Cabo Júlio, que é o solicitante desta audiência pública. Convido para compor a mesa conosco, Renata Fabiane Alves Dutra, engenheira ambiental na Regional Sul de Minas, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Meio Ambiente. Convido também o senhor Sebastião Pires, analista ambiental, representando o senhor Júlio César Grilo, superintendente do IBAMA no estado de Minas Gerais. Convido o senhor Alex Fernandes Santiago, promotor de justiça do estado de Minas Gerais, da comarca de Juiz de Fora. Convido para que possa compor a mesa o senhor Sérgio Martins, prefeito municipal da cidade de Bom Jardim de Minas. O senhor Jacinto Alair de Paula, prefeito municipal da cidade de São Vicente de Minas. Eu gostaria de dizer que, acho que completamos aqui o limite, mas temos outros convidados que eu gostaria de registrar e dizer que se sentem também aqui à primeira fila, para que possam, assim, compor a mesa e terão a mesma possibilidade de explanação dos demais presentes. Aqui já passei. O senhor José Omar de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Minduri. O senhor João Batista Filho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente de Minas. O senhor Anselmo Henrique Ceto Leal, diretor de meio ambiente fundiário da Xingu Rio, transmissora de energia SA. E o senhor Fernando José Carvalho França, assistente da Diretoria de Planejamento da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, representando o senhor Luiz Eduardo Barata, diretor-geral da Operação Nacional do Sistema Elétrico. Registro também, agradeço, a presença da Procuradora da República do Município de São João Del Rey, doutora Ludmila Junqueira Duarte Oliveira, os vereadores, senhor da cidade de Minduri, senhor Raulien Rocha de Souza, Fernando Rocha, os vereadores da cidade de São Vicente de Minas, Adilson Luiz da Silva, Elias Ramos Dias, Jonas Anderson Ribeiro, Samuel Carvalho, Manuel Felipe, Selma Maria de Paula Pereira, Carlos Humberto Dias, que também é secretário da Câmara Municipal. Também o senhor Renato Braga de Lima Guedes, superintendente adjunto de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição da ANEL. Todos se sintam também compondo a mesa e terão espaço para suas manifestações. Inicio essa audiência abrindo espaço, registrando também a presença do deputado Fabiano Tolentino, a quem agradeço, sempre muito presente e atuante nessa casa. Passo a palavra ao autor do requerimento dessa audiência pública, deputado Cabo Júlio, pelo tempo de até 10 minutos. Bem, senhor presidente, deputado João Vitor, os demais colegas, prefeitos, vereadores, representantes do governo federal, dos moradores. Bem, eu fui procurado, através da nossa assessoria, para um grupo de representação política da cidade de São Vicente e Minduri, que são cidades que poderão ser afetadas diretamente por esse trecho da linha 10. E a provocação dessa audiência pública é para a gente responder algumas perguntas e esclarecer algumas dúvidas, porque a informação que eu tenho é que a população se sente mal informada ou desinformada, preocupada com os impactos que isso pode trazer para a comunidade local. Eu acho que essa audiência pública, presidente João Vitor, é para a gente esclarecer o seguinte. Bem, nós teremos impacto na vida das pessoas? Nós teremos impacto na saúde das pessoas? Nós teremos impacto no solo? Nós teremos impacto nos recursos hídricos? Eu acho que cabe um empreendimento desse tamanho deixar as pessoas tranquilas ou não. Ou até que as pessoas, tendo a informação de que serão afetadas, farão todo e qualquer movimento contrário, seja através do Ministério Público Federal, seja através do Ministério Público Estadual, seja através dos seus ritos políticos, a ideia é a gente sair daqui com a seguinte certeza. Vai diminuir a umidade do impacto do solo? Não sei. Gostaria de saber. Nós vamos mudar com a faixa de servidão que vai aumentar ou diminuir. Isso vai impactar as comunidades locais? A gente precisa ter essa certeza aqui. Isso vai trazer algum impacto no comércio local? Eu já fiz um pequeno estudo aqui de impacto e até recebi aqui da assessoria da casa, dizendo o seguinte, olha, impactos negativos. Poderá ocorrer alteração da biodiversidade florística e faunística, tendo em vista a necessidade de supressão de vegetação nativa. Será que isso é verdade? Gostaria de saber. qual o impacto disso na vida daquelas pessoas? A restrição de uso na faixa de servidão poderá causar interferência em área produtiva? Eu acho que todos os atores que aqui estão têm condições de nos informar isso. Gostaria, presidente, que, ao fim dos debates dos convidados, que a vossa excelência abrisse o microfone para que os vereadores, as pessoas interessadas possam fazer perguntas, sejam os deputados, sejam as pessoas aqui que representam, seja o governo federal, a ANEL aqui representada, porque a ideia é que, depois dessa audiência pública, não haja qualquer dúvida e até porque aquelas pessoas que não tenham dúvida que serão prejudicadas, também possam se mobilizar em todas as esferas. Então, é a minha palavra introdutória de boas-vindas a todos. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite de vir ao debate. Eu acho que nós não podemos nos furtar do debate. O progresso tem um preço. A que preço? Será que esse preço não pode ser mais prejudicial ou não? Eu não tenho essa convicção. E gostaria também, como autor do requerimento, de ser convencido de que não haverá qualquer prejuízo à população e, principalmente, que não haverá prejuízo à saúde da população e às cidades locais. Então, é a minha palavra introdutória, presidente, de boas-vindas a todos, de agradecer e dizer que estamos aqui para ouvir as partes que vão se posicionar. Muito obrigado. É a minha palavra introdutória. Passa a palavra para o deputado Fabiano Tolentino. Vamos estipular aqui entre nós, deputados, um tempo inicial de até cinco minutos e, posteriormente, caso necessário, abriremos novo espaço para manifestação. Tenho que ter a palavra pelo tempo máximo de cinco minutos. Muito obrigado, deputado João Vitor, presidente dessa comissão. Cabo Júlio, parabéns pelo requerimento, componentes da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes. A gente cumprimentar o ex-secretário de Agricultura, João Cruz, que está aqui com a gente, o pessoal que veio de São Vicente, Andrelândia, Midorim, muito preocupados com a situação. Quando o deputado Cabo Júlio fala que nós vamos sair daqui talvez sem dúvidas, eu acho que nós vamos sair com muitas dúvidas, porque não tem nenhum estudo técnico do que vai ser feito. Eu só disse que o ideal é que nós não tenhamos dúvida, nem que seja prejudicial ou benéfico. Eu acho que nós vamos sair daqui com muita dúvida, porque, se a gente for perguntar para o Ibama a questão do licenciamento, hoje já está na licença de implantação, mas deveria ter tido o estudo lá na licença prévia da situação do impacto ambiental que essa questão pode causar, Cabo Júlio. Porque é impressionante como o Ibama chega, parece um trator essas empresas. Belo Monte é assim, no seu início já foi um trator, foi tratolando todo mundo, foi fazendo de qualquer forma e está passando por Minas e está um trator. Primeiramente, o eletrodo a 15 quilômetros que está lá próximo de Xingu é o primeiro eletrodo que está sendo colocado. O outro poderia ter sido colocado no Rio de Janeiro, que é onde vai chegar a situação. Não em Minas, já começa errado. Parece que Minas é uma casa de ninguém. Aqui não tem dono, não tem governador, não tem ninguém, mas essa casa, e aí parabéns, Cabo Júlio, essa casa aqui vai dar o tom dessa situação, porque está tudo errado. O único da mesa que eu acho que está totalmente é a doutora Alex, que desde o início de Juiz Fora está brigando, está lutando, nós já conversamos com o perito hoje mais cedo, Walter Caramelo, e está certo, é isso mesmo. Se a gente não der um tom diferente em Minas Gerais, todo mundo vai passar por Minas como se fosse um trator, e nem assim não. Primeiro ali é o berço da raça Mangalaga Machador. Depois tem a agricultura familiar, tem plantação, tem milho, tem o agricultor lá, e não pode passar o eletrodo sem o estudo, não. Ninguém aqui é contra o fomento, o eletrodo, a gente quer saber qual o estudo, qual o impacto, o que isso vai gerar para a população, o que vai gerar para o lençol freático daquelas cidades que ali estão, porque está do lado de um rio. Então é muito importante essa audiência pública aqui. Então eu acho que nós vamos sair com muitas dúvidas, porque eu entendo que talvez o Ibama, neste momento, não possa solucionar eles não têm os estudos. Já foram feitos esses eletrodo e ia para três lugares. Já ia sem São Vicente, agora está para Minduri, se apertar o passo vai para outro lugar. Ou seja, em cada lugar o estudo é diferente. É estudo de impacto ambiental, em cada local tem um tipo de estudo, é uma nascente, é uma área florestal, a fauna, a flora daquele local. Então acho que nós temos que realmente dar o tom dessa audiência. O tom vai ser esse. Realmente em Minas Gerais não pode ser feito esse eletrodo. Vamos fazer lá no Rio de Janeiro, porque lá realmente é terra de ninguém. Aqui não. Aqui nós estamos na Assembleia Legislativa e eu tenho certeza que inclusive o governador do Estado de Minas Gerais estará do nosso lado, porque não tem como a gente aceitar. Deputado João Vítio Xavier, precisa para colocar o eletrodo 170 hectares de reserva para que nada possa ir lá, nenhum animal. Gente, olha que risco tem isso aí. Vamos supor que nada vai dar problema, mas quem? Mariana também não daria problema. Não teve aquela catástrofe? A gente não pode pensar nisso. Uma questão que está totalmente sem estudo, a gente não pode fazer de qualquer jeito, não. Então, essa é a minha fala inicial. Vou escutar aqui com muita cautela o Ibama, todos os representantes, mas nós vamos pontuar, porque Minas Gerais não é terra de ninguém, por mais que pareça que seja, mas não é, não. Vai colocar o eletrodo, coloca lá no Rio de Janeiro, que lá sim parece ser terra de ninguém, terra da bandidagem. Aqui não. É a primeira fala minha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Fabiano Tolentino. Após a manifestação de vossa excelência e da veemência da fala, eu acho que seria importante, então, ouvirmos o que já tem sido feito pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Queria abrir a palavra ao doutor Alex Fernandes Santiago, promotor de justiça da comarca de Juiz de Fora, para que possa se manifestar e trazer a sua visão dos fatos e do que tem sido feito e proposto pelo Ministério Público até aqui. Muito boa tarde. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a essa Casa Legislativa a oportunidade de debater esse empreendimento com os senhores. Parabenizo, por isso, o deputado Cabo Júlio por essa iniciativa de trazer o povo de Minduri, São Vicente de Minas, Andrelândia, está aqui também o prefeito de Bom Jardim. São todos bastante interessados. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade também desse debate. Também as palavras do deputado Tolentino e o deputado Arantes. Não se recorda, mas já estive aqui várias vezes em outras questões, quando eu era coordenador-geral do Rio e São Francisco, debatendo a questão da reserva legal. E é por isso que eu tenho o prazer de rever o Sebastião do Ibama aqui nesse debate. Tinha muito tempo que não o via. Antes de tudo, gostaria que estivesse à mesa a doutora Ludmila, procuradora da República, porque muito mais ela terá uma abrangência territorial do que eu. Eu sou o promotor de Juiz de Fora, cooperando em Andrelândia, com a marca de Andrelândia. Ela somente se limita aos municípios de Bom Jardim, São Vicente de Minas, a própria Andrelândia, Madre de Deus de Minas também. Doutor, só para registrar, sinta-se à mesa. Foi apenas pela ordem que foi desenvolvida aqui pela assessoria da casa, mas todos citados sintam-se à mesa e serão convidados a se manifestar. Porque o que o Ministério Público, dentro da comarca de Andrelândia, podia fazer, muito ele já fez. Nós participamos desde a primeira audiência pública em Andrelândia, a segunda, depois da reunião em São Vicente de Minas e depois da audiência pública. Todas elas nós participamos. E apenas para uma fala inicial. O que o Ministério Público detectou no Enquete Civil? Que o estudo de impacto ambiental é incompleto. O próprio empreendedor, em mais de uma passagem do estudo de impacto ambiental, menciona que deve desenvolver novos estudos. Ele sequer definiu se aproveitaria linhas de transmissões anteriores ou faria novas, o que implica em uma grande área de servidão, de quilômetros e quilômetros de servidão novos ou anteriores. E, se anteriores, nós teríamos que discutir a questão da sinergia, da acumulação dos impactos nessa região. O próprio empreendedor, em mais de uma vez, menciona que não deve atingir áreas de preservação permanente, conforme diretriz do seu estudo de impacto ambiental. Mas, depois, em diversas passagens que foram pontuadas nas audiências públicas anteriores, ele afirma, com todas as letras, que não vê nenhum problema em convencer o IBAMA, e está lá no estudo de impacto ambiental, em convencer o IBAMA de que pode causar degradação em áreas de preservação permanente, apesar de, no início do seu estudo, dizer que não as afetará. E, além disso, nós vemos que a participação pública foi afetada. Por conta de um eletrodo, que se revelou um eletrodo móvel, quem foi na primeira audiência pública? A população de Andrelândia. Na segunda audiência pública, que deveria ser para complementar a anterior, ainda na licença prévia, dizendo para a população de Andrelândia por que seria ali, e o empreendedor jurava de pés juntos que o melhor local do mundo era Andrelândia, eles foram e disseram não, nós vamos implementar em São Vicente de Minas. A população de São Vicente de Minas não foi a essa audiência pública. Então, já afeta a participação pública nesse primeiro momento. Depois, fomos a São Vicente, debatemos, e por que não poderia ser em Andrelândia? Porque ia atingir áreas tombadas, iria atingir áreas de preservação permanente. Houve uma grande mobilização da população de Andrelândia, que está de parabéns, para que não fosse lá. E assim não foi. A população de São Vicente de Minas, surpreendida, vai ao debate. Expedimos recomendação ao senhor prefeito de São Vicente de Minas, que acatou, foi muito correto na sua atuação, muito preocupado, uma atuação exemplar do senhor Lilico Dugas, que é o prefeito de São Vicente de Minas. Mas depois, novamente, o eletrodo muda de lugar e já a licença de instalação é em Minduri. Isso tinha que ser discutido, alternativa locacional, viabilidade do empreendimento, a licença prévia, com a população de Minduri. A população de Minduri é surpreendida, já é imposta uma licença de instalação, quando esse debate deveria ser feito de licença prévia, lá em Minduri. E a população de Minduri não participou desse debate. Esses são os questionamentos de uma primeira fala. Espero ter a oportunidade de voltar a debater com os senhores. Trouxemos uma apresentação dos impactos, dos períodos que nós designamos no laudo. E já passamos, inclusive, o laudo. Se a doutora Ludmilla depois quisesse manifestar, acredito que sim. Agora ela tem uma abrangência territorial, muito maior do que a nossa. Minduri já não é a comarca de Andrelândia. Seria uma atuação afeta ao Ministério Público Federal e ao promotor que responde pela comarca de Cruzilha. Mas agradeço imensamente a oportunidade que essa casa legislativa me dá. Eu quero abrir espaço, caso o senhor queira. Já pode apresentar, fazer a apresentação de uma vez? Eu pediria, apenas por uma questão até de melhor continuidade, compreensão, o empreendedor tem que falar primeiro, porque ele tem que abrir o seu empreendimento, explicar o empreendimento e depois a análise nossa do Ministério Público. Se o senhor concordar, eu agradeceria muito. Porque fica estranho a gente já criticar uma pessoa que nem se apresentou ainda. Eu acho também poderíamos pensar pelo outro lado, que seria uma oportunidade também deles já responderem àqueles que foram os questionamentos. mas não há de ser esse o problema nessa audiência pública. Vamos inverter, então. Estou seguindo a ordem que foi proposta pelo proponente da audiência pública, que era o deputado Gabo Júlio, que havia feito essa proposta de ouvirmos para que pudesse, ao final, ser apresentada a palavra... Pois não, tem a palavra. Eu sugeri ao presidente que desse a palavra, primeiramente, o Ministério Público, os órgãos de controle, os deputados, os prefeitos, para que a gente soubesse qual é a preocupação das pessoas afetadas e depois o empreendedor. Não é isso, presidente? Seria essa a ideia, mas... Estamos em um impasse aqui, porque nós pedimos ao Ministério Público para apresentar as questões que são problemáticas, para depois ouvir, porque, senão, nós vamos ouvir agora todo mundo, depois vamos ouvir para depois voltar de novo para as questões. Então, não estou compreendendo, mas vamos lá, então. Vamos, assim será feito. Deputado Cabo Júlio. Passo a palavra, então, à doutora Ludmila Junqueira Duarte, de Oliveira, procuradora da República no município de São João del Rey, para que possa se manifestar. Por favor, tome assento aqui acima e para que a senhora possa se manifestar também. Obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, de maneira muito gentil, cede o seu lugar à mesa. Obrigada. A senhora sinta-se presente. Boa tarde. Corroborando, então, o que o doutor Alex já apresentou, parabenizar a iniciativa dessa casa. É muito importante. É a casa do cidadão e esse aqui, então, é o espaço para que o cidadão possa apresentar o questionamento sobre esse empreendimento. Primeiro, eu quero só fazer uma colocação. Eu acho assim, o papel do Ministério Público não é ser contra empreendimentos. Não é. Mas existem outros direitos que têm que ser observados no estudo, na análise, na implantação de qualquer tipo de empreendimento. Então, assim, não pode ser, em nome, é claro, a gente sabe da importância desse empreendimento para o país, não é só para o Estado de Minas. Ele está ligado, na verdade, o eletrodo é uma das partes de um empreendimento muito maior, de uma linha de transmissão que vai do norte ao Rio de Janeiro e que tem várias outras partes. E a gente está tratando aqui especificamente do eletrodo e da linha de transmissão na parte que vai cruzar o Estado de Minas Gerais. Como o doutor Alex já colocou, o que a gente tem observado é essa indefinição sobre o local de instalação do eletrodo. Isso causou um transtorno muito grande. O doutor Alex eu achei a expressão muito interessante, é um eletrodo móvel. Ele já passou por vários possíveis locais e o Ministério Público Federal, inclusive, já apontou para o IBAMA que, em razão disso, a população de Minduri foi muito prejudicada em poder analisar a possibilidade de ir ou não o empreendimento para a sua cidade. Não só porque foi mudando ao longo do tempo, mas, quando foi feita a audiência pública em Minduri, que é uma exigência legal, é a oportunidade do cidadão se manifestar, apresentar suas dúvidas, seu questionamento sobre aquele empreendimento, ser melhor esclarecida. O que aconteceu? Os estudos já produzidos naquela época, eles não haviam sido divulgados. Não existia em lugar nenhum. Eu, eu fui a essa audiência pública, eu fui surpreendida pela novidade de que o eletrodo iria ser implantado ali em Minduri. E não só por essa novidade, como também uma nova mudança que, durante todo o estudo de impacto ambiental, disse que o eletrodo vai ser um eletrodo horizontal. Lá, no dia da audiência pública, foi comunicado que não. Alterou-se a alternativa técnica, não só locacional, como técnica também, vai ser um eletrodo, agora vertical. Então, assim, isso traz uma série de implicações. Eu acho que o cidadão tem direito, ele tinha que saber previamente, não só o cidadão, mas também os órgãos públicos, de poder participar de forma informada. Não adianta nada fazer uma audiência pública, eu prefiro uma mera formalidade, fazer uma audiência pública em que o cidadão participa sem ter nenhum conhecimento de nada, sem saber de nenhuma informação. Então, já, inclusive, o Ministério Federal já recomendou ao IBAMA, não sei, eu sei que o Sebastião não acompanha, desperta esse caso, é o licenciamento ambiental Corre em Brasília, na CGELIN, que é o específico para esse tipo de empreendimento, e considerando também que não é um empreendimento restrito à Minas Gerais, é um empreendimento de caráter nacional, já recomendamos, o IBAMA, que faça uma nova audiência pública em Minduri, porque eu acho que essa que foi realizada, ela simplesmente cumpriu tabela para dizer que houve, pura formalidade. E, aqui, eu louvo essa iniciativa de fazermos uma audiência pública aqui na Assembleia, mas eu ressalvo que eu acho que ela não cumpre a mesma finalidade de uma audiência pública realizada no bojo do licenciamento ambiental. Primeiro porque tem alguns representantes aqui de Minduri, mas a população local que vai ser diretamente impactada por esse empreendimento, ela não tem a possibilidade de estar aqui. A cidade está, não sei a quantos quilômetros, mas é muito distante aqui da capital. Então, eu acho que não cumpre. Essa é mais uma oportunidade. é só pegar aqui um gancho que essa audiência pública, ela não substitui, ela não tem o condão e não queremos de substituir aquela que é a formalidade legal e o Ministério Público Federal recomendou que se fizesse outra, porque a população que ali foi não tinha conhecimento, então aquilo foi usado apenas como uma cumprida abela. Essa é para chamar a atenção do Poder Público, chamar a atenção do Ministério Público, da imprensa, de que há algo que não está sendo cumprido, mas ela não substitui aquela que é dever legal de fazer, só para escalecer a senhora. Exatamente, e reforço isso, acho que o entendimento do Ministério Público Federal é esse também e acredito que o do IBAMA também. Essa aqui não é a audiência pública prevista no rito do licenciamento ambiental. E, além disso, ainda também, na linha do que o doutor Alex já apresentou, os estudos que já foram disponibilizados pelo IBAMA, a todo momento, que em tese seriam específicos para essa nova alternativa locacional em Minduri, a todo momento, eles fazem referência ao EIA original. Mas Minduri não constava ali, nem como na área afetada indiretamente pelo empreendimento. Então, eu entendo que tem que ser feito um estudo específico da cidade, ainda que a região já tinha sido objeto de estudo, porque tinha se cogitado primeiro Andrelândio, São Vicente, são cidades próximas. A área em si, eu entendo que ela não está abarcada pelo estudo originário. Então, tem que ser feito estudos específicos para a Minduri, para levantamento dos impactos, como já dito, quais o impacto nos recursos hídricos, lençol freático. O licençamento, o EIA original, ele dizia que seria adotado um eletrodo horizontal. Mudar-se essa alternativa técnica para um eletrodo vertical, acho que vai a profundidade, acho que de 50 metros de profundidade. Isso vai ter impacto no lençol freático? Não vai ter. Já há a indicação no próprio estudo de que há um aumento de temperatura com o funcionamento do eletrodo. Qual o impacto que isso vai ter para aquela região? Para a área de APP da região, lençol freático da área impactada? Então, tem que ter um estudo específico para essa nova alternativa locacional. Eu ainda, de tudo que já me foi disponibilizado, eu não vi um estudo que esclareça tudo o que já foi apresentado, é tudo muito genérico, sempre fazendo referência ao EIA e que a cidade de Minduri não estava incluída como na área de emergência afetada pelo empreendimento. Então, seriam só essas considerações iniciais, sem prejuízo, de apresentarmos outras ao longo da audiência pública, para não alugar demais. Vamos inverter, então, deputado Cabo Júlio? Acho que é importante, então, ouvir os proponentes da obra, até para que depois possamos concluir com os questionamentos outros do Ministério Público, dos deputados aqui presentes e também dos prefeitos diretamente impactados. Queria abrir a palavra para o senhor Anselmo Henrique Ceto Leal, diretor de meio ambiente e fundiário da Xingu Rio, transmissora de energia SA. Queria convidá-lo também para que possa acender a mesa para que possa se manifestar. Não, não, doutora. As damas continuam sentadas. A gente tem. Pode pegar qualquer um dos dois microfones, fique à vontade. Boa tarde a todos. Em nome do presidente da mesa, eu cumprimento a todos os presentes. Agradeço a oportunidade que nos foi concedida de apresentar o nosso empreendimento e, na linha do que o deputado Cabo Júlio disse, nós iremos nos esforçar para sanarmos os questionamentos levantados todos que sejam pertinentes ao nosso empreendimento. Nós preparamos uma apresentação, presidente, e eu gostaria só de alguma orientação sobre como é o procedimento, qual que é o tempo, como eu devo conduzi-la. Olha, eu vou abrir o tempo que for necessário, até porque o objetivo é esclarecer todas as dúvidas. Então, considero que tenham o tempo necessário para exaurir todas as dúvidas e abro espaço também para que os prefeitos, os deputados e também o Ministério Público, ao final da sua apresentação, possam fazer os questionamentos considerarem necessários e o senhor possa voltar a se manifestar. Como disse o deputado Cabo Júlio, o objetivo primordial é que sejam tiradas todas as dúvidas possíveis. Então, tem o tempo necessário para a apresentação. Nós preparamos duas apresentações distintas, uma sobre o empreendimento e a solução tecnológica adotada e tem um destaque de outros empreendimentos equivalentes. E nós temos uma apreensão específica do estudo de impacto ambiental, dos eventuais impactos e as medidas compensatórias e mitigatórias. Fique à vontade. A gente vai fazer as duas. Bom. Bom, em atendimento à convocação ao convite da Assembleia, nós, da Xingu Rio Transmissora de Energia, nós somos uma sociedade de propósito específico detida integralmente pela State Grid Brasil Holding, que logrou êxito num leilão realizado pela ANEL sobre o segundo bipolo de corrente contínua de 800 KV para transportar o pacote de energia excedente da usina de Belo Monte para o sudeste do Brasil. A Xingu Rio contratou uma consultoria independente, ela não é a própria Xingu Rio que faz os estudos, nós contratamos a Concremate Engenharia para fazer toda a parte de diagnóstico ambiental, estudo de potencial de impacto, que suportou o processo de licenciamento ambiental. Bom, de maneira bem rápida para a gente contar o empreendimento, é uma linha que se inicia lá em Anapu, no Xingu, próximo à usina de Belo Monte, ela percorre 2.543 km até chegar na cidade de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Nas extremidades, uma em cada subestação conversora, ele é dotado de um eletrodo de terra, o eletrodo de terra de Anapu está a 30 km da subestação e o eletrodo de terra da subestação Terminal Rio a 150 km da estação. Adicionalmente, existem as conexões com o sistema elétrico interligado, nomeadamente, uma linha de corrente alternada que conecta a subestação de Terminal Rio à subestação de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense e intercepta também um seccionamento de linhas existentes de furnas que interligam o sistema elétrico brasileiro. Então, ela tem dois pontos de conexão, uma Cachoeira Paulista de Lianópolis e a outra Nova Iguaçu. Bom, números gerais, um investimento de aproximadamente 7,6 bilhões de reais per faz cinco estados. Bom, a ideia, nós já falamos, é transportar o produto da usina de Belo Monte até o polo consumidor, mas um ponto importante desse slide é que fique claro o escopo da concessão. O escopo da concessão é exatamente o transporte da energia excedente no ponto de conexão lá no Xingu, para o sudeste e também serve como um caminho contrário. Numa eventual falta de geração no norte do Brasil, o sudeste pode mandar energia para o norte, ou seja, esse empreendimento não é de uso exclusivo da usina de Belo Monte, mas ele compõe o sistema elétrico interligado e o objetivo final do empreendimento é trazer maior estabilidade elétrica, confiabilidade para o Brasil. Então, a Xingu Rio responde para esse transporte de energia norte-sul, sul-norte. Bom, esse é um mapa do sistema interligado brasileiro de 2015, que aponta como é a interligação entre todos os submercados do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa linha, ela faz uma expansão, que é exatamente essa linha que entra agora, fazendo mais uma conexão, ou seja, existe o primeiro bipolo de Belo Monte que interliga a subestação de Anapu até a cidade estreita em Minas Gerais, a cidade estreita de Minas Gerais tem uma subestação conversora do mesmo porte, que é da Xingu Rio, e lá o caso é o contrário, a estação está em Minas Gerais e o eletrode está em São Paulo. Aconteceu uma coisa muito parecida com a Xingu Rio, só que na Xingu Rio a subestação está no estado Rio de Janeiro e o eletrode em Minas Gerais, no primeiro bipolo a subestação está em estreita, o eletrode está em São Paulo. Bom, lembrando que é uma concessão de serviço público, ou seja, ao final do período de concessão, a Xingu Rio tem a obrigação de construir, operar e devolver os ativos todos ao sistema elétrico brasileiro. não existe uma propriedade chinesa, não está vendendo nada, uma vez que todo o ativo é da União. Bom, 30 anos. Bom, contando um pouco das etapas do projeto, eu acho que para a gente tentar ficar todo mundo na mesma página, o leilão ocorreu em julho de 2015, houveram a realização dos estudos ambientais e a Xingu Rio solicitou a licença prévia em março de 2016. Houveram algumas audiências públicas, vistorias do Ibama no empreendimento, e houve a emissão da licença prévia em fevereiro de 2017. A partir da emissão da licença prévia, o empreendimento tomou duas velocidades distintas. Uma relacionada ao projeto da linha de transmissão corrente contínua, dos canteiros, das estações repetidoras, e uma outra relacionada ao eletrodo e aos demais componentes associados. Então, houve a realização do projeto da linha de 800 KV, houve um pedido de licença... Só fazer uma interrupção aqui, presidente. nessa licença prévia, haviam algumas condicionantes colocadas. Perfeito. Ao todo, 32. Elas foram todas atendidas? Todas. Nós respondemos todas. Depois você tem como mandar isso para a gente para o escrito? Claro, claro, claro. Desculpa aí. Pode prosseguir. Nós fizemos a solicitação do pedir licença de instalação, houve um período de análise e o IBAMA emitiu a licença em agosto de 2017 e o empreendedor então iniciou a mobilização das obras, mobilização de canteiro e a obra de corrente contínua que se iniciou de fato em outubro, eu acho que em marcha. Bom, a licença ela autorizou a Xingu Hill apenas construir a linha de transmissão e as duas estações conversoras. Em paralelo, iniciou um outro processo de análise, de elaboração de projeto e detalhamento que culminou num pedido de licença de instalação do eletrodo, sistema de instalação associado ao eletrodo e das conexões de corrente alternada em outubro de 2017. O processo está em fase de análise e audiência pública e a nossa expectativa é de um parecer do IBAMA acerca da licença. Ou seja, neste momento a Xingu Hill não tem nenhuma obra do eletrodo em andamento mas a gente enfatiza que existe um cronograma de entrada e operação e a obra do eletrodo tomará 11 meses. Então, nós começamos a ficar numa fase bastante delicada da concessão. Bom, falando um pouco do que é o eletrodo a ideia do eletrodo principalmente é compor e repor uma estabilidade entre estações conversoras. Imagina uma linha de 2.543 km. Ela precisa de uma referência para que as duas estações estejam na mesma base. Vou tentar fazer um exemplo com uma construção civil. Se nós tentarmos construir uma parede sem nivelar o solo certamente a parede terá altura diferente e não vai permitir o alinhamento do telhado. Então, o eletrodo de terra é o zero para as duas estações conseguirem operar dentro do sistema. Adicionalmente, o eletrodo de terra também funciona como equipamento de operação emergencial durante indisponibilidade de um dos polos. Ou seja, o eletrodo, o polo positivo ou o polo negativo por alguma razão sistêmica não está operativo, ele vai usar o eletrodo de terra como caminho de elétrons ao invés do outro polo. No próximo slide, a gente tenta explicar como isso funciona na questão temporal. No edital, no edital que embasou a licitação e que nós sagramos os vencedores, existem limitações. Por exemplo, o eletrodo só pode operar no máximo cinco horas por ano, no máximo 250 horas, não, cinco horas por operação, no máximo 250 horas por ano. Mais ou menos 3% da operação da linha, é possível que durante a operação seja demandado o uso do eletrodo. Em 97% do tempo, o eletrodo não tem função de transporte de elétrons, ele basicamente faz o referencial de tensão entre as estações. Então, são duas operações distintas, uma opera 97% do tempo como referência de tensão, na outra como caminho de elétrons. Bom, falando um pouco de um questionamento que eu acho que foi unânime até agora de todos que falaram, é como que esse eletrodo, por que o eletrodo está localizado na cidade de Minduri e por que ele evoluiu. Bom, inicialmente, nós fizemos toda a parte da análise da especificação do edital da NEO e, com base nela, nós saímos avaliando dentro das proximidades da estação, num raio prioritário do corredor da linha, quais eram as áreas que tinham a geografia e a geologia mais adequada para ter uma resistividade de solo para a locação de um eletrodo de terra. Com essa pré-seleção de áreas prioritárias, foi selecionado macro-áreas que seriam elegíveis à instalação do eletrodo. Com base nessa definição de macro-áreas, foram feitos diversos levantamentos geológicos e medições de campo para o detalhamento da locação final do eletrodo. Na pré-seleção, existem alguns critérios. 15 km de distância da estação, perímetro plano, área acessível, priorizar a faixa de servidão existente para reduzir o impacto do uso de ocupação de solo. Bom, olhando esse mapa, a ideia foi apresentar quais foram os corredores iniciais que suportaram a análise de viabilidade do eletrodo. Entre a subseção terminal Rio, que é aquele ponto que converge em todas aquelas linhas, toda aquela região é bastante rochosa, montanhosa, e subindo ao norte de Minas, nós não encontramos no caminho prioritário da linha de 800 KV uma área que houvesse aptidão geológica para a instalação de um eletrodo. Nós estudamos uma solução, inclusive, a título de pesquisa e desenvolvimento não associada ao empreendimento, para, eventualmente, como seria uma alocação de um eletrodo no mar. Esse projeto a gente apresentou para a ANEL como alternativa tecnológica, mas nem o edital prevê eletrodo marítimo e, tampouco, nós temos isso maduro para propor como solução prática para este caso. Olhamos também o caminho direcionando o eletrodo a Teresópolis em um segmento a Juiz de Fora e, no segmento prioritário da linha, foi onde nós achamos áreas com maior aptidão conforme esse mapa. Então, para as áreas que nós mapeamos, nós fizemos algumas análises iniciais. Com as análises iniciais e regionais, nós descartamos algumas áreas, pontuamos essas áreas em azul como as áreas bastante proeminentes e as áreas em vermelho foram as áreas que tiveram medição magnetotelúrica que atingiram a nossa expectativa de resistividade de solo. Então, o eletrodo, ele alterou de locação mediante o produto dos estudos. Bom, sobre o aspecto geológico, geofísico e locacional, Andrelândia pareceu bastante adequado para a instalação do eletrodo. O desafio de manter o eletrodo em Andrelândia foi atender ao edital da ANEL, que define lá 35 ohms de resistência máxima, meio ampere por metro quadrado, dentro de uma área que não demandasse de supressão vegetal ou interferência PP ou interferência em corpo hídrico, que foram as premissas iniciais ambientais que pressionaram a engenharia a analisar o eletrodo. Por conta desses desafios, nós procuramos novas áreas e fizemos um estudo na região de São Vicente de Minas e Minduri. Lá nós fizemos alguns testes de resistividade, que é o site 43, o site 42, o site 43Z, que é o site de São Vicente de Minas, e nós encontramos naquela região, na medição magnetolúrica, aptidão para a instalação do eletrodo. Ou seja, a medição de resistividade foi bastante pertinente com a necessidade do projeto. Agora, o detalhamento seguinte é conhecer a resistividade de solo, não mais magnetotelúrica, mas superficial, vis-à-vis o edital e achar uma área que seja compreendida o menor possível, para ter o menor impacto fundiário. Então, quanto mais distante o eletrodo está do Rio de Janeiro, certamente, para compensar a resistência do condutor elétrico que chega no eletrodo, melhor tem que ser a área. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais distante, mais oneroso é a construção e mais desafiador é a área. Então, a nossa prioridade é achar a primeira área viável mais próxima da subestação, em qualquer caso. Bom, esse é um exemplo dos estudos que são feitos, são feitos testes de resistividade tanto em profundidade, que é o magnetotelúrico, como o superficial, que é da camada de solo acima da crosta. Bom, na fase de projeto, então, é feito um modelo geolétrico, aplicado os critérios internacionais de dimensionamento de eletrodo, a configuração do eletrodo é definida e a especificação do sistema, como ele é montado, qual é o tipo de carvão que é utilizado, qual é a liga metálica de cada elemento do eletrodo, entre outros. Bom, com base nesses estudos, nós entendemos que na região do site 43 nós encontramos uma resistividade adequada, na área de São Vicente de Minas, o que impulsionou o empreendedor a buscar uma nova área foi o fato que para atender os 0.35 homens, incluindo a linha de transmissão associada, naquela região não seria possível compreendê-lo sem afetação da mata em volta do eletrodo. Então, o dimensionamento do eletrodo foi pressionado por uma questão fundiária, não existia como expandir o eletrodo naquela área sem que tivesse um comprometimento de algum fator ambiental importante. Nesse desafio nós tínhamos que procurar uma outra área próxima que conservasse as características de resistividade, ou seja, nós sabíamos que naquela região existia aptidão pela resistividade de magnetotelura mas agora nós tínhamos que medir uma outra área que tivesse resistência de solo ou resistência superficial adequada que fosse compreendida em uma área já antropizada, sem afetação a corpo hídrico, sem afetação a nenhum componente ambiental impeditivo para a alocação do eletrodo. Em Minduri, a 3 km do primeiro do eletrodo de São Vicente de Minas, que é bem na divisa, nós encontramos uma área que tinha aptidão de resistência de solo mas era possível compreender o eletrodo sem afetação à mata ciliar, ao corpo d'água mas para atingir a resistividade foi necessário adicionalmente alterar a configuração inicial. Lá no Xingu o eletrodo é horizontal para atendimento da resistividade de solo aqui no eletrodo de Minduri o eletrodo adotado foi vertical. Pediria um segundinho apenas para que uma fã do deputado Cabo Júlio possa abraçá-lo. Já retomaremos após a visita qual o nome da nossa amiga? Da Poliana muito bem-vinda viu Poliana? Muito bem-vinda viu? Muito obrigado pela visita viu Poliana? Muito obrigado pela compreensão pode prosseguir? Bom no site no site de Minduri se nós fizermos a área externa dos elementos do eletrodo naquele polígono que vocês notam lá em cima dá uma área de 154 hectares e a distância entre essa área e o ponto de conexão na subestação em Paracambi é de 151 quilômetros. Bom aqui mostra um pouco sobre a área em si aquele mapa que vocês veem são anéis com poços 160 poços verticais de até 65 67 metros de diâmetro com 65 perdão 67 metros de profundidade 65 centímetros de diâmetro eles são todos interconectados em caixas de conexão e elas vão até uma casa que eu vou mostrar mais para frente para onde sai a linha de transmissão associada ao eletrodo então assim olhando o eletrodo ele é todo enterrado não existe nenhum elemento externo a não ser a casa de conexão dos cabos falando um pouco sobre legislação aplicável qual que é a fundamentação que impõe os critérios de projeto primeiramente a gente tem a resolução da ANEL 616 e a lei 11934 que define os critérios de segurança e limite de exposição tanto elétrica como eletromagnética para projetos de energia o próprio edital que ele é bastante criterioso na especificação do eletrodo existem diversas normas internacionais de instituições como o IEC que é o órgão internacional de engenharia que define sobre isso e de grupos de estudos por exemplo o CIGRE que criou guias e grupos de estudos específicos para falar sobre eletrodo e sistema de transmissão em corrente contínua o que impulsionou o mundo todo se movimentar para viabilizar esse tipo de solução é buscar uma maneira de transportar grandes pacotes de energia para continentes ou países de dimensões continentais com a menor perda possível e onerando o menos possível o consumidor então não só o Brasil mas o mundo hoje tem se dedicado e tem se desenvolvido através de conexões de longa distância existem projetos inclusive de conectividade da calota antártica das extremidades do continente pelo potencial eólico para os centros de carga através de grandes linhas de corrente contínua então não só o Brasil mas o mundo todo caminha nessa direção falando um pouco sobre o nosso projeto o edital definiu valores limites para algumas grandezas como tensão de páscoa definida em norma temperatura máxima do eletrodo resistive densidade de corrente ou seja quantidade de corrente que pode passar em determinada área vida útil do elemento do eletrodo resistividade máxima de solo então quando nós comparamos a especificidade do edital contra o projeto nós vemos que o limitador do dimensionamento do eletrodo e o que impulsionou a área que nós temos lá hoje é a densidade de corrente então meio ampere por metro quadrado é uma corrente bastante baixa e para distribuir isso de maneira uniforme no solo precisa de uma área bastante grande para que um volume maior de energia seja possivelmente distribuído um dos pontos de comparação é por exemplo tensão de passo limite máximo 23 volts limite calculado em cima do projeto 1 volt é essa a diferença entre o limite de disposição à saúde humana para choque durante a operação do eletrodo em operação monopolar com corrente máxima vida útil e resistência total são consequências da quantidade de elementos claro queria pedir a senhora queria pedir a senhora para falar no microfone para ficar registrado nos análises só em relação a essa questão ali esse valor de temperatura isso é a temperatura em superfície do eletrodo em funcionamento essa é a temperatura máxima do elemento metálico do eletrodo o anodo enterrado existe uma dissipação térmica primeiro porque existe um sistema de coque em volta ele é revestido por coque existe um sistema de controle de temperatura através de deposição de água que controla se eventualmente ele exceder esse aquecimento então dentro do poço tem lá um medidor de temperatura automatizado que atua em função de sobre elevação aproveitar a pergunta da doutora essa é a temperatura do eletrodo isso afeta a temperatura de solo até que ponto ou seja alguém está ali perfeita a pergunta isso vai afetar a temperatura de alguém e essa aumenta ou não de temperatura vai impactar a vegetação vai impactar os animais ali essa pergunta é muito importante porque isso eu acho que elucida muito do impacto uma temperatura e uma massa tem uma correlação ou seja a energia térmica que um corpo pode transferir para uma massa é muito diferente então se nós tivermos uma tonelada de chumbo aquecido ou um centímetro de chumbo aquecido a quantidade de energia depositada é bastante diferente se a gente comparar o dimensionamento da haste do eletrodo nós não trouxemos ela hoje mas é uma haste com duas polegadas de diâmetro de três metros de comprimento ligadas em série em voltas num tubo de... como se fosse uma corrente mas são hastes de três metros de ferro silício então imagina uma haste de ferro de duas polegadas de diâmetro com três metros de comprimento ligadas todas em série revestidas num duto de concreto de 65 centímetros ou seja duas polegadas num tubo de 65 centímetros revestido por carvão para uniformizar o contato dela com o solo então a massa que aquece a 79 graus no máximo é infinitamente menor ao volume de terra que tem em volta então assim é impossível você perceber uma elevação de temperatura existem dados históricos então o Brasil vai além nós temos 10 eletrodos desses em operação o eletrodo de Itaipu que é o mais antigo do Brasil opera há 30 anos que pode operar muito mais do que 5 horas chegou à conclusão que 10 centímetros à distância do eletrodo não havia mais diferente temperatura o que tem contato com o solo é o carvão ou o concreto que reveste? o carvão o concreto ele é todo perfurado e está preenchido pelo carvão então é o carvão o elemento condutor é o carvão seria o diâmetro mais ou menos de um copo desse é o diâmetro de um copo desse num tubo de 65 centímetros então é um um poço de 65 centímetros com um tubo mais ou menos do diâmetro desse copo revestido de carvão mineral tem detecção de algum impacto por exemplo no solicitou de Itaipu onde está Ibiúna São Roque é cidade de São Roque eu tenho até algumas fotos deles aqui eu estava imaginando apresentá-los no final pode prosseguir bom nós fizemos também uma outra análise imaginando que o eletrodo tem um centro no zero e que o diâmetro dele tem aproximadamente 1500 metros então a 750 metros é exatamente o ponto de conexão do eletrodo nós fizemos um gráfico de variação de tensão numa distância de um passo então qual que é a ideia imagina uma pessoa normal de estatura mediana dando um passo descalço com o pé no solo durante a operação máxima do eletrodo qual que é a diferença de tensão entre uma perna e outra então a norma diz que o limite inicial de percepção é 23,32 volts e fazendo uma exploração de quanto seria a sensação em solo da pessoa em cima do eletrodo em operação máxima sobre o eletrodo ela é de 0,6 volts ou seja imperceptível 0,6 volts seria a máxima potencial percepção de tensão de passo de alguém que tivesse no eletrodo durante a operação monopolar então falando sobre risco à saúde falando de choque 0,6 é imperceptível para a saúde e está totalmente alinhado tanto com a Organização Mundial da Saúde que foi quem basou o anel a escrever a resolução normativa como com a edital e as práticas internacionais bom, agora tentando elucidar um pouco mais o que a gente falou de como funciona o eletrode como é a construção dele eu espero que esses slides consigam mostrar um pouco para a gente então eu falei um pouco de um tubo de concreto esse é o poço então ele é feito uma perfuração de um poço como se fosse um poço comum ele é encamisado com uma anilha de concreto o equipamento de perfuração é um equipamento bastante conhecido por todos que já viram perfuração de poço as hastes são os elementos que estão conectados nesse tem um condutor meio escuro metálico preso numa chapa branca aquele escuro é o eletrodo e na envoltória dele no perímetro dele é preenchido entre ele e o concreto de carvão então aqui é um processo de preenchimento de carvão então eles desceram o eletrodo após descer o eletrodo no centro preenche-se o carvão coque e o fechamento dele é assim após conclusão fecha a tampa de concreto faz a conexão do cabo de cobre fecha a tampa de concreto aqueles conectores de cobre vão para essas caixas de interligação as caixas todas de interligação trazem o condutor para essa casinha que faz a conexão de todos os cabos de todos os eletrodos até o sistema de transmissão associado que é a tal da linha do eletrodo então basicamente a gente passou por todos os componentes seja o eletrodo e a instalação dele a conectividade entre o eletrodo e o e a casa de conexão eu até saliento se vocês notarem que estamos falando de cabo nu enterrado no solo porque é um eletrodo de terra a tensão dele é zero não há referência de tensão e agora da linha de transmissão do eletrodo vai até a subestação nós apontamos em nossos estudos quais eram os potenciais de impactos então eu acho que quem trouxe à tela os impactos do empreendimento foi o próprio estudo de impacto ambiental e a nossa função é levantar os impactos quantificar ou qualificá-los e achar medidas de evitar prevenir ou compensá-los então sobre dois eventos potenciais que é o aquecimento de solo e o ressecamento do solo associado ao aquecimento então o edital ele gera bastante restritivo sobre a característica de temperatura e o projeto do eletrodo ele tem um sistema de monitoramento e irrigação de solo mas aí é bastante importante a gente quantificar as coisas então uma haste de 2 polegadas aquecida contra uma imensidão de terra então a perceptibilidade do aquecimento é um potencial impacto que ele esquenta na hora que você calcula ele é bastante insignificante então o impacto dele com o corpo hídrico ele não vai consumir água em sua operação o que existe é um sistema de segurança em caso extremo ou seja existe um equipamento lá de emergência mas em operação não há previsão sequer da necessidade de controle de temperatura 5 horas 250 horas por ano eventualmente em corrente máxima não vai gerar um aquecimento máximo e mesmo que gere está controlado um outro ponto importante é a tensão de passo e a tensão de toque ou seja qual que é o risco para um operador nosso imaginando o eletrodo funcionando alguém em cima do eletrodo entra em operação a pessoa vai morrer? não a gente acabou de ver que a tensão máxima entre as pernas não passa de ponto 6 volts tensão de toque é se alguém encostasse em algum elemento uma cerca próxima e o critério de dimensionamento de tensão de toque ficou muito menor por causa da tensão de passo que já é baixa bom corrosão o que existe como eventual impacto no eletrodo é que num duto ultra longo muito próximo no eletrodo poderia ser objeto de um consumo de massa dele no nosso projeto nós mapeamos os dutos e sabemos que existem dutos que são dotados de proteção catódica para isso então neste projeto nós não mapeamos nenhum elemento próximo que seja impactado e mesmo que eventualmente haja o que é necessário é que o empreendedor a Xingu Rio é obrigada a instalar um componente de controle de corrosão catódica por fim existe um outro potencial impacto que é como que este eletrodo próximo a um sistema de distribuição da região a rede elétrica das fazendas próximas como é que elas seriam eventualmente afetadas ou seja a Xingu Rio fez um levantamento junto da da SEMIG da sistema de distribuição e nós não mapeamos nenhum impacto se houver algum impacto a Xingu Rio é obrigada junto a SEMIG a instalar dispositivos de proteção existem equipamentos mesmo que tivesse um transformador dentro do eletrodo e tivesse que fazer uma desconexão do terra existe um equipamento próprio para isso que é um dispositivo elétrico que se instala um transformador ou seja nós não mapeamos esse eventual risco e se ele houver é nossa obrigação instalar o equipamento que vai fazer a desconectividade do terra e evitar um impacto do eletrodo de terra num sistema de transmissão existente então essa proposição dos impactos fomos nós mesmos que trouxemos com a obrigação de qualificá-lo e apresentar qual que é o elemento mitigador de determinado impacto bom falando um pouco de eletrodos no Brasil nós temos alguns eletrodos associados às estações então tem a subestação de Porto Velho de Araquara de Foz do Iguaçu de Biuna de Anapu e de Estreito essas estações totalizam 10 eletrodos da subestação de Estreito o eletrodo não está em Estreito está no estado de São Paulo e aqui a gente mostra como eles têm interagido com o uso de solo então primeiro nós vemos um eletrodo com uma oportunidade de reflorestamento então o empreendedor de Porto Velho entendeu por reconstituir mata no de baixo o eletrodo não é circular exatamente para desafetar aquela vegetação ela é circular aquele de cima é um eletrodo horizontal vocês veem que o eletrodo de baixo ele foi inclusive seccionado para não interferir num corpo hídrico e a casa de seccionamento são duas no caso olhem que tem uma benfeitoria de um terceiro a 550 metros do eletrodo esse eletrodo que nós falamos mostra como funciona o eletrodo que está localizado em Araraquara tem uma instalação a 930 metros e existe uma etapa produtiva em volta do eletrodo que não foi afetada no caso é cana perdão deputado Cabo Júlio se pergunta se não há risco de qualquer tipo de radiação você tem ali uma benfeitoria a 930 metros do eletrodo sim do eletrodo de Araraquara ok aquele caso específico ali o eletrodo ali é circular ok não tem benfeitoria para nenhuma área a não ser aquela ali só do lado esquerdo ali para baixo não tem benfeitoria a benfeitoria mais próxima da área circular é a 930 metros ali neste caso sim não há qualquer tipo de impacto naquela não sei se é uma casa ali é uma instalação uma instalação de uma fazenda uma fazenda ali é uma área de cana de açúcar entendi mas a minha preocupação primeiro com as pessoas ali não tem nenhum tipo de impacto comprovado ou não comprovado ali sobre aquela benfeitoria perfeito entendi a pergunta deixa eu tentar respondê-la eu falei agora há pouco que sobre o eletrodo em operação máxima a tensão é de 0,6 volts ou seja sobre o eletrodo já não haveria nenhum risco de exposição em alguns eletrodos tem até cultura dentro da área do eletrodo então no eletrodo se nós estivéssemos sobre o eletrodo não teria nenhum impacto a 950 metros se aplica o mesmo conceito bom eu acho que aqui um outro exemplo de um eletrodo um pouco mais velho o eletrodo de de Foz do Iguaçu são dois na usina de Itaipu inclusive a usina de Itaipu foi o principal indutor dessa tecnologia no mundo foi o primeiro grande pacote de energia a ser transportado entre uma unidade geradora e um centro de carga distante que é o sudeste do Brasil que inspirou até outros países nomeadamente a China a buscar essa tecnologia para transportar carga entre geração e consumo notem que o adensamento das propriedades agrícolas foi bastante grande em volta do eletrodo o impacto foi exatamente na área por uma questão operativa e não por uma questão de limitação ambiental esse é um outro exemplo que eu acho que ele traz uma outra informação esse é um exemplo de eletrodo inscrito numa área de vegetação nativa ele foi instalado há 30 anos atrás existe um corpo hídrico separando dois eletrodos notem são dois eletrodos um à esquerda e um à direita então ele está no limite da APP ele está instalado numa instalação numa área com vegetação íntegra a 700 metros de diversas instalações agrícolas em operação há 30 anos não há nenhum registro de impacto ao meio físico biótico inclusive o nível antrópico nessa área é bem alto aves de rapina essa área pode inclusive ser visitada a qualquer tempo mediante a solicitação a furnas então notem que a gente está falando de áreas bastante próximas inclusive a centro urbano a condomínios entre outros essa é a área do eletrodo de Biuna então o eletrodo de Biuna em visita em campo uma delegação de São Vicente de Minas visitou a área e olha como funciona o eletrodo após a construção e esse é um eletrodo horizontal é refeito a revegetação inteira e na área sobre o eletrodo foi plantado gramínea para mantê-la acessível para eventual necessidade de inspeção entre outros vejam que do lado é bastante interessante essa foto que no limite da seca tem uma plantação de feijão em Biuna lembrando que o eletrodo opera há 30 anos é a mesma imagem bom eletrodos do mundo então falando um pouco no mundo existem diversos sistemas de corrente de corrente alternada no mundo na Europa são 82 sistemas na Ásia 56 na América do Norte 22 na América do Sul são 10 sistemas 10 eletrodos de operação Austrália 6 e Oceania e África 3 notem que sempre falamos de como transpor grandes distâncias sem onerar o consumidor a questão é uma divisão de como eles estão distribuídos no mundo então 33% de todos os eletrodos estão na Ásia na América do Norte 13 e 47% na Europa então o maior usuário de eletrodo são os europeus aqui é um exemplo de instalação de um eletrodo então vocês notem que ele está inscrito numa área bastante vegetada isso está na Suécia no bipolo entre Suécia e Finlândia nós temos um no Canadá que também foi feita a regeneração de mata interna que é o que nós estamos propondo no nosso projeto reconstituir o bioma original da região aqui outros exemplos de usos distintos e de formas distintas do eletrodo no caso à esquerda foi feito um uso de solo para pecuária no caso direito para reflorestamento em outro caso de um eletrodo nos Estados Unidos foi feito uso para cultura dentro do eletrodo e não para preservação ambiental existem outros casos de eletrodos instalados pelo mundo que a gente pode compartilhar qual é o raio da circunferência do nosso projeto ele tem aproximadamente 1500 metros de diâmetro de ponta a ponta agora ele varia em função de solo de localidade de projeto então cada país para cada tipo de solo tem um dimensionamento adequado do eletrodo para que ele tenha um funcionamento pertinente por que eu trago essas imagens é para mostrar que essa tecnologia já é conhecida em diversos outros países nós há 30 anos atrás induzimos a tecnologia e hoje ele é uma prática em diversos países do mundo vejam que existem diversos usos de solo proximidades com comunidades esse é um projeto na África projeto de um eletrodo na China inscrito numa área de cultura é um eletrodo com uma configuração um pouco diferente ele busca o perímetro das áreas de acesso notem que a edificação está a poucos metros da localidade do eletrodo mas o caso de eletrodos em culturas associado à usina de Trigordes que é a maior usina hoje de geração do mundo da China em capacidade instalada em produção ainda em Itaipu temos diversos usos do eletrodo ao longo do mundo próximo a corpos d'água mais um caso de eletrodo na China mais um caso de eletrodo na China então inicialmente falando do empreendimento era isso que nós gostamos de trazer agora nós também trouxemos a apresentação do estudo de impacto ambiental que a gente vai falar nomeadamente dos temas ambientais que talvez complete os questionamentos que foram levantados posso pedir a assessoria para já fazer a transição de uma apresentação para outra me disseram que demora alguns segundos já está pronto então pode eu gostaria de convidar o doutor responsável pela elaboração dos estudos para que ele faça a apresentação é o doutor Anderson eu questiono ao Ministério Público ao deputado Cabo Júlio que é o proponente à Secretaria de Meio Ambiente ao IBAMA se querem dividir em duas partes se querem fazer algum questionamento sobre o que foi apresentado até aqui ou se preferem todos os questionamentos ao final então vamos prosseguir pode seguir para a segunda parte da apresentação boa tarde a todos boa tarde que o senhor se identificasse por gentileza para que ficasse registrado meu nome é Anderson de Oliveira eu sou o coordenador dos estudos ambientais contratado pela Concremate que foi solicitado pela XRTA um ponto importante para esclarecer que a gente está tratando especificamente do eletrodo mas que faz parte de um conjunto maior de equipamentos a gente teve um estudo inicial que foi para o sistema inteiro que foi consolidado através do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental então como o Anselmo comentou anteriormente num segundo momento quando a gente tinha exatamente a definição de onde ficaria localizado os eletrodos com precisão a gente voltou a visitar as informações que a gente detinha para rever se elas eram condizentes ou se eram necessárias atualizações então o que eu vou apresentar para vocês é exatamente a consolidação dessas informações elas já foram apresentadas na última audiência realizada em Menduri e em São Vicente de Minas só um minutinho só para me entender o senhor a Concremate foi a auditoria independente que foi contratada pelo empreendedor e o senhor foi contratado só para eu entender a posição do senhor nessa história no primeiro slide ali a gente viu que houve uma consultoria independente contratada que é a Concremate que por sua vez contratou ela tem um conjunto de uma outra empresa que faz a consultoria para a Concremate não eu sou um dos funcionários da Concremate isso eu sou ah tá eu sou coordenador do projeto como um dos contratados da Concremate da Concremate todos os funcionários da Concremate só para me posicionar o senhor perfeito então o ponto de partida foi a informação de onde estaria localizado o eletrodo de terra relacionado ao terminal Rio e qual seria a configuração dele como ele seria construído e como ele seria operado também então dentro desse processo uma discussão importante foi exatamente como o Anselmo colocou a observação dos critérios socioambientais na seleção da localização e como ele pontuou as características do solo da localidade elas determinam também a dimensão desse eletrodo e aí um ponto importante a ser observado é a gente buscar evitar interferência com as florestas naturais a vegetação natural evitar interferência com eventuais benfeitorias e edificações a área de preservação permanente ou a interceptação de corpos hídricos com base nessas informações estudando as características locais a gente apresenta ali aonde era a localização anteriormente prevista em São Vicente ali em vermelho e posteriormente dentro da micro localização em verde aonde ele foi definido em Minduri pouco mais de 2.900 metros quase 3 quilômetros com base nessa informação da localização a gente vai para uma etapa nova que é a realização dos diagnósticos ambientais e aí foi mobilizado uma equipe composta por profissionais especializados nas áreas de meio físico biótico e socioeconômico para verificar quais as características da localidade onde esse eletrodo se pretende construir e a partir disso saber quais os impactos que poderiam acontecer para entender as características do meio físico foram estudados os aspectos de clima a possibilidade de movimentos de solo que são as sismicidades a identificação de todos os recursos hídricos assim como a característica geológica geomorfológica de ser relevo da região identificar e verificar se existe algum tipo de material fóssil na região ou se há potencial de ocorrência assim como cavernas além disso outro ponto importante em função de você ter bastante movimentação de solo uma preocupação era exatamente saber se durante esse processo construtivo poderia ocorrer algum processo erosivo isso já no movimento de prevenir alguma ocorrência futura então estudando a região a gente vê que não existem cavernas e a possibilidade de ocorrência de algum material fóssil paleontológico também é bastante reduzida então do ponto de vista físico a nossa principal preocupação seria relacionado a fazer uma construção movimentação de solo dentro de um período seco evitando o período chuvoso que teria o maior potencial de algum processo erosivo durante o processo construtivo já do ponto de vista biológico a gente faz estudos específicos para a identificação da vegetação reconhecer quais as espécies ocorrem na região e qual o tipo de vegetação que ocorre além disso identificar as áreas de preservação permanente só te pedir um segundo vou fazer uma breve substituição aqui que vai qualificar muito mais essa audiência eu queria passar a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes obrigado irmão muito obrigado João Vitor não está qualificando mais não pelo contrário João Vitor é uma pessoa de alta capacidade tanto é que veio o presidente desta comissão mas continua com a palavra obrigado então foram estudados a vegetação as áreas de preservação permanente e a fauna que ocorre na região além disso a gente foi verificar também se existia alguma unidade de conservação no entorno que poderia ser direta ou indiretamente afetada pela construção do eletrodo e aí foi identificado que não existe nenhuma unidade de conservação a gente verifica que majoritariamente a área é representada por vegetação de pastagem ou silvicultura sendo a principal formação de floresta nativa floresta estacional que ocorre em toda a região mas não precisamente no local selecionado para a localização do eletrodo que eu vou mostrar em detalhes um pouco mais adiante aqui a gente vê que são comuns algumas espécies nativas como cedro e caviúva que são também reconhecidas como espécies ameaçadas de extinção na região como um todo não especificamente no local esse mapa nos permite ver exatamente a condição em que o solo se encontra hoje e permite também identificar onde é a área de preservação permanente em vermelho a gente vê os dois anéis do eletrodo proposto e ali em cor laranja a gente vê a projeção das áreas de preservação permanente e aí há um detalhe na parte mais ao norte da figura que é importante a gente observar que há um corte no eletrodo exatamente o projeto ele prevê um seccionamento para que a APP não sofra nenhum tipo de interferência da mesma forma a gente vê que somente em três locais bem pontuais a gente vai ter a necessidade de supressão de vegetação o que vai ser bastante reduzido em função da seleção de área de localização do empreendimento estudando a fauna a gente vê que majoritariamente as espécies que foram identificadas em campo são espécies que já são descritas na literatura nos livros e revistas científicas sobre a fauna da região o levantamento resultou na identificação de 39 espécies de anfíbios aí representado por por exemplo os sapos 37 espécies de répteis como cobras e lagartos 60 espécies foram identificadas de aves só na região num total de 236 documentadas pela literatura e outras 51 espécies de mamíferos terrestres e 41 espécies de morcego de potencial ocorrência na região estudando os aspectos sociais e econômicos a gente tem a descrição dentro do meio socioeconômico voltado para a caracterização da população da atividade econômica desenvolvida nos municípios contemplados entendemos a infraestrutura e os serviços públicos que existem com especial atenção a questão das condições de atendimento de saúde educação segurança e comunicação além de verificar a organização social o uso que é feito no solo localizado ali na área do eletrodo e buscar a identificação de populações tradicionais como eventuais indígenas ou remanescentes quilombolas que poderiam haver e nenhum desses dois últimos grupos são presentes na região só um minutinho vou passar uma palavra ao deputado Cabo Júlio eu só queria me permita fazer pequenas interferências claro a vontade depois de não voltar porque a gente procurou fazer um estudo aqui eu tenho umas 40 perguntas para fazer o final mas o senhor falou aqui sobre os impactos sociais são 5 mil torres a linha de transmissão são 5 mil torres ok? ok está em uma linha enorme que ela vai passar por vários tipos de regiões e aí a pergunta de um aspecto social o senhor pode até responder depois se quiser é o seguinte o senhor pode nos informar se já houve um levantamento se vai haver reposicionamento de moradias de benfeitorias se vai atravessar algum tipo de acampamento na área em que vai cortar se nós vamos atravessar algum local de ampla densidade populacional se tem esse impacto para nos informar sobre isso sobre o impacto social dessa linha de transmissão ok? isso eu quero saber o seguinte é uma linha de transmissão 5 mil torres traça uma reta ou sei lá qual é o sentido e se coloca você sabe onde começa sabe onde termina e onde vai passar do ponto de vista do aspecto social a minha pergunta é nós mostramos vocês defenderam ali a tese que não há qualquer impacto do ponto de vista de risco de quem está morando ali mas você tem a torre a torre não pode ficar no meio de uma moradia você tem área de servidão ali entre os lados e outros e isso vai impactar no meu entendimento e gostaria de saber em movimentação de famílias movimentação de benfeitorias a minha pergunta é há esse impacto para nos mostrar nessa onde serão colocadas as torres se há movimentação populacional ou seja eu vou daqui para lá no meio tem uma cidade no meio tem um grupo populacional um distrito alguma coisa eu vou ter que deslocar isso qual o impacto disso se tem para nos informar é uma das perguntas que eu estou apenas antecipando viu presidente eu acho que nós temos que ser bastante dinâmica aqui que tem muita pessoas inscritas eu confesso que eu tive que ir para uma outra comissão aqui do deficiente físico eu dei uma ausentada mas eu não sei se estão entrando muito em detalhe da questão do que tem na região de fauna flora eu acho que o problema é o seguinte é o cidadão e aí essa é a preocupação eu acho que nós temos que ser mais práticos aqui para ouvir mais gente principalmente na plateia que ainda não foi ouvido ninguém perfeito presidente a gente vai acelerar então essa discussão mais específica sobre o impacto um dos cadernos que a gente entrega ao Ibama no rito do licenciamento ambiental é a quantidade de propriedades afetadas e quantidade de propriedades com benfeitorias afetadas e um levantamento de propriedades inviabilizadas se eventualmente a linha de transmissão inviabilizar uma propriedade existem duas alternativas existe um programa de indenização para recompor se não houver alternativa locacional mas a primeira demanda do Ibama é que você tire e desafete só é possível só é possível indenizar quando não existia alternativa técnica locacional esse estudo foi sim feito e ele foi aplicado na integridade das 3.950 propriedades afetadas só lembrando dois pontos importantes dentro dos critérios técnicos de definição de localização de torres e do traçado um deles previsto é que o eixo da linha se mantenha a pelo menos 150 metros de distância das residências então houve um esforço desde a época do planejamento e isso está bastante evidente dentro do EIA para buscar esse afastamento e aí seguindo aqui mais especificamente em relação ao eletrodo a região do eletrodo a gente vê que destacando os municípios de São Vicente de Minas e Minduri que foram objeto das últimas duas audiências a gente percebe uma pequena variação na densidade demográfica de Minduri que é um município pequeno que a gente entende como pequeno e que demanda obviamente uma atenção especial que é dada através da orientação dos profissionais que vão estar envolvidos com essa obra para como ele vai se relacionar com a população residente Outro ponto de atenção para a gente importante é a condição de infraestrutura de saúde exatamente pelo risco de algum eventual acidente com o trabalhador ou simplesmente alguma doença que ele possa ter demandar o uso da infraestrutura do serviço desses municípios que são as referências em função da proximidade Então a gente vê que tem um quadro ambulatorial significativo tem o atendimento de urgência no caso de São Vicente de Minas mas é ausente em Minduri e os serviços de vigilância epidemiológica farmacológica e diagnóstico presente em ambos Aqui um ponto importante olhando não só para a microlocalização da área do eletrodo mas para as propriedades e para o entorno direto que a gente considera um raio de mil metros ao entorno do eletrodo a gente vê que tem presença de vegetação natural ali identificada em azul como cobertura vegetal mas majoritariamente a área é uma área de pastagem até durante a realização das audiências nós tivemos junto com a equipe do Ibama lá em visita e na ocasião a gente viu que o arrendatário estava usando a área como plantação de milho fazendo uma produção então com base no diagnóstico que foi realizado a equipe foi realizar a etapa seguinte que é avaliar os impactos que efetivamente vão ser provocados pela construção e pela operação do eletrodo para a equipe como um todo surgiu então duas principais perguntas a primeira é existe algum novo impacto que não tinha sido previsto originalmente no EIA e a segunda dentro desse cenário de impacto será que existe a necessidade de algum programa ambiental adicional quer seja para reduzir os efeitos negativos ou para monitorar ou controlar os efeitos de algum impacto que porventura exista essas são duas perguntas importantes a serem respondidas então com base nisso a gente vê que assim o sistema como um todo ele previu originalmente 43 impactos especificamente em relação a área do eletrodo a gente buscando exaurir todas as possibilidades chegou a 33 impactos sendo 28 negativos e 5 positivos todos os positivos estão relacionados ao meio socioeconômico principalmente com a contratação de mão de obra aumento da arrecadação local movimento de circulação de mercadorias então olhando para os impactos que foram identificados a gente tem duas ações para aqueles impactos que são positivos a gente busca executar ações que aumentem a importância desses impactos localmente ou seja a gente busca potencializar para aqueles que são negativos a gente tem que buscar quatro maneiras de responder a primeira e mais relevante é prevenir quais são as ações que a gente pode fazer para evitar que ele ocorra no caso daqueles que a gente não tem como prevenir a gente tem que corrigir ou no mínimo monitorar os seus efeitos e não havendo como prevenir nem corrigir uma medida é compensar como é o caso da necessidade de supressão de vegetação para a implantação do sistema que é instituído é previsto na legislação brasileira um movimento de compensar através da reposição florestal de vegetação nativa então olhando agora para os principais impactos que a gente identificou eu vou passando os impactos e exemplificando quais são esses programas ambientais relacionados e só para a gente ter uma visão um pouco mais ampla a gente tem um programa de gestão ambiental que foi previsto desde lá do EIA foi detalhado dentro do projeto básico ambiental como requisito para solicitação da licença de instalação e que está organizado naqueles grupos de programas indicados ali então um dos principais impactos que a gente reconhece dentro de um processo é o de supressão de vegetação ainda que no eletrodo sejam áreas bastante pequenas é um ponto de preocupação exatamente porque ele tem uma interferência direta sobre a vegetação mas pode ter uma interferência também indireta sobre a fauna no entorno e sobre a possibilidade de fragmentação de remanescentes e aí para responder a esse impacto foram propostos aqueles programas que incluem um programa de resgate de sementes imudas que é o programa de resgate de germoplasma um programa de supressão de vegetação que ajuda a orientar especificamente aonde e o que pode ser cortado programa de reposição florestal que como eu comentei é previsto na legislação brasileira você replantar áreas nativas como forma de resposta a sua necessidade do dano ambiental o programa de afugentamento que é o acompanhamento para a possibilidade de levar ou transportar a fauna em qualquer caso de ocorrência durante o processo de supressão e um plano ambiental para a construção que é o acompanhamento do ponto de vista ambiental das atividades construtivas como o Anselmo tinha pontuado anteriormente e eu indiquei ali ainda que a área que demande supressão de vegetação seja relativamente pequena ali é indicado 0,527 hectares a gente reconhece uma oportunidade importante de reposição florestal dentro do município usando exatamente a área do entorno do anel o que dá cerca de 40 hectares de floresta a ser plantada em associação com o projeto como forma compensatória a demanda de supressão de vegetação a ser implantada através do programa de reposição florestal aí aqui algumas imagens que a gente tirou de experiências anteriores de reposição florestal esse daí especificamente do eletrodo lá de de Rondônia no Porto Velho outro ponto que a gente sinalizou como relevante como ponto de atenção é a possibilidade de processos erosivos e aí cabe tanto a atenção ao planejamento da obra relacionado a trabalhar durante o período seco e não durante o período chuvoso onde poderia ter o eventual carreamento assim como as ações de recuperação de eventualmente identificar algumas áreas que hoje já estão degradadas ou passíveis de movimento de solo outro ponto que é me desculpa eu acho que estão enchendo muita linguiça pelo que eu estou entendendo o objetivo desta audiência pública aqui para discutir a questão do eletrodo qual é o impacto positivo negativo isso todo mundo sabe que para você instalar um projeto dessa magnitude você tem que fazer preservação ambiental você tem que fazer desapropriação você tem que fazer realocação esse não é o objetivo da audiência não é esse o pessoal sai lá com a senso que vamos a distância para vir cá ouvir que provavelmente que eles já ouviram vamos discutir a questão qual o impacto que vai ter esse eletrodo naquele ponto lá naquele local lá na cidade de São Vicente de Minas me parece que já não vai ser lá vai ser Mindoro isso é que nós queremos saber se a tua pauta está nesse sentido toca para frente se não vamos passar para frente a palavra não adianta não é isso que o pessoal quer ouvir você me desculpa eu não posso ser ser aqui grosso com vocês indelicado mas não dá para fazer o pessoal de bobo também essa é a realidade e o que você está falando aqui não é para esse momento não é para o requerimento que foi proposto entendeu então não dá para vir cá enrolar as pessoas então se na sua pauta aí tiver alguma coisa que for discutir essa questão o eletrodo qual é a posição qual o impacto positivo negativo o que se pode fazer o que fazer o que não fazer por que fazer isso sim agora não dá para ficar enrolando as pessoas já estou começando a ficar incomodado essa é a realidade então você desculpe vou voltar a palavra para o deputado Cabo Júlio e volto para você bem como eu disse no início a nossa ideia aqui é saber o que que essa obra vai impactar na vida das pessoas acho até importante mas eu acho que para essa discussão ela sai um pouco do foco eu acho que as pessoas que se movimentaram para vir aqui lideranças políticas da cidade a grande preocupação é voltar para a sua cidade com uma resposta isso vai afetar a minha vida em que só um minutinho só para concluir tentando ser assim bastante objetivo possível embora estava até brincando com uma colega aqui não é uma área de direito ambiental da minha especificidade a minha área é outra mas como a gente foi provocado e aí a gente tem nós estamos falando muito eletrodo aqui ok na palestra inicial foi colocado que o impacto de risco do eletrodo não é pelo que eu ouvi é perto de zero mas não estamos esquecendo um outro fator que são as torres como eu disse aqui são 5 mil torres 5 mil torres eu até perguntei para o digno esse promotor aqui sobre o que que provoca aquele assoreamento porque nós falando aqui que não causa em tese a minha primeira pergunta umidade no solo ressecamento do solo então não tem ressecamento ou seja ficar umido não tem em tese aquela aquela foto que nós vimos que eu não sei se quer eu acho que seria importante numa apresentação mostrar onde que aquela foto foi tirada para a gente saber qual o impacto ali se é real porque dá a impressão que é uma foto mas aonde aquela foto a pergunta para ser bem objetivo como o presidente colocou é o seguinte são 5 mil torres ali certo 5 mil torres nós temos um problema turístico qualquer pessoa que tiver uma propriedade cortada de torre isso é horrível do ponto de vista turístico do ponto de desvalorização da terra tudo isso tem um impacto tem um impacto na população na cidade na propriedade eu não tenho propriedade rural Antônio Casas aqui é da área mas eu acho que uma linha de transmissão passando dentro de uma propriedade rural ela traz impactos econômicos para o dono e para a cidade terríveis isso é um fato isso é fato concorda? bem mas vamos lá a primeira pergunta que eu fiz é aquela social para a implementação de torre nós estamos partindo da geografia mineira diferente de outros estados nós vamos ter que ter deslocamento de terra porque a torre ela tem que ficar em uma área onde ela não caia então você vai ter que deslocar terra você vai ter que em determinado momento fazer ali cortar fazer um tapume o impacto disso na região a gente precisa discutir isso lá para eles vocês já fizeram uma explanação dizendo não vai dar choque ninguém não não estou dizendo que concordo ou discordo eu estou apenas interpretando o que falou não vai dar choque eu posso ter lá uma casa com 700 metros que não vai interferir isso vai causar interferência por exemplo na telefonia local é uma pergunta que nós queremos saber houve um programa de minas para interiorizar a telefonia uma torre dessa passando lá em Minduri por exemplo vai afetar o impacto da telefonia local é uma pergunta mais objetiva que a gente não é presente sendo bastante isso vai trazer algum impacto lá isso vai trazer impacto de assoreamento quando eu tiver que fazer deslocamento de terra para colocar eu tenho lá uma colina aqui outra aqui e já que pelas nossas contas aqui a torre deve ficar entre dois quilômetros cada uma talvez distância eu tenho aqui tem um buraco se eu tenho uma torre no meio eu vou ter que fazer deslocamento de terra qual o impacto daquilo lá se tiver mina ali se tiver uma parte ali úmida eu vou ter que impactar para a torre a distância entre uma e outra qual o impacto disso principalmente nessas cidades aqui provocadas sendo perguntas assim bastante objetivas presidente são essas inicialmente que eu gostaria de colocar por exemplo nós temos aqui temos risco de corrosão dessa fiação que vai ficar qual o risco disso esse risco afeta a vegetação risco de contaminação teremos isso então são perguntas assim não desprezando essa discussão técnica que eu acho que aqui não é o local dessa apresentação técnica e até respeito que tem que ter eu só acho que a plateia não é o ambiente para discussão técnica é a plateia para o ambiente uma discussão mais objetiva que impacto e eu fiz algumas pequenas ponderações aqui terá na vida das pessoas teremos contaminação do solo essa fiação daqui a 10 anos qual que é esse revestimento ele tem qual garantia porque eu vi ali durante 30 anos é propriedade privada depois passa a concessão passa tudo isso para o governo qual que é o prazo de validade ah não depois de 33 anos isso começa a estragar mas já é do governo então ele que resolva para lá essas perguntas que a gente queria saber e a última a última coisa aqui e é que se nós aí depois é o IBAMA que eu vou porque pelo que eu entendi é uma decisão houve uma recomendação do Ministério Público Federal se o IBAMA poderá nos afirmar que nós teremos essa nova audiência pública lá em Minduri só pequenas considerações de uma pergunta assim bastante objetiva sobre o impacto da vida das pessoas ok presidente é isso ok ver quem vai responder então porque tem que caminhar nesse rumo não dá para ficar entrando na parte outras que não é hoje o tema principal presidente eu peço autorização para substituir o meu amigo Anderson para tentar equacionar peço desculpas pela apresentação não ter atendido a demanda mas eu acho que foi bastante claro os questionamentos o deputado Cabo Júlio foi bastante claro então o projeto inteiro não só falando sobre a ótica ambiental mas sobre tipo de equipamentos projeto são várias autoridades que aprovam certo então o nosso projeto a gente apresenta para o operador nacional do sistema quem definiu os critérios que tem que ser construído foi o edital da ANEL e o IBAMA emitiu um termo de referência sobre o qual pautou os nossos estudos de impacto ambiental nós falamos na apresentação talvez não tenha ficado claro são 43 impactos negativos potenciais 43 impactos e só 5 positivos o primeiro deles é o transporte de energia ou seja se não tivesse a necessidade de energia elétrica não teria esse projeto ele só persiste por conta disso os 43 impactos potenciais eles têm que ser primeiramente evitados então existe um critério então nesse estudo que ele está falando de maneira muito sei lá não está claro desses 43 a primeira necessidade é evitar então tem uma residência desafeta tem um corpo d'água desafeta tem uma supressão desafeta se isso não for possível tem que mitigar o máximo para que ele seja o impacto menor possível e para alguns impactos a única maneira é compensação por exemplo a linha de transmissão passa numa propriedade ele tinha um uso de solo e foi acometido por uma torre ele tem que ser indenizado por isso é a maneira compensatória de evitação do impacto por exemplo nós falamos sobre risco de assoreamento de um corpo d'água ou de um desmonte de um talude de terra durante o processo construtivo se ele não for bem feito se não forem aplicados os projetos conforme a gente apresentou no rito de licenciamento ambiental ele pode provocar um carreamento de sedimento então existe um programa que exatamente um outro de qualidade de água que a gente tem que fazer análise de água dos corpos antes e depois mas é a minha pergunta por exemplo eu tenho uma mina d'água eu não posso compensar porque esse dano ambiental não dá para compensar não está claro é isso que eu queria entender não tem locação de torre em mina d'água não tem locação de torre em mina d'água eu vou ter que fazer aqui uma interrupção porque tem um convidado que é o Fernando ele tem um voo para o Brasil daqui a pouco e se não falar agora parece que teria que ir embora eu acho que nós não podemos deixar de ouvi-lo porque está vindo de Brasília e aí a gente volta a palavra para você o nome é Fernando o que? Fernando José Carvalho França Fernando José Carvalho França ele é da ONS que é fundamental ouvi-lo então fica Fernando José Carvalho França por favor da Operação Nacional de Sistema Elétrico senhor presidente senhoras e senhores obrigado eu tinha até uma apresentação mas eu acho que em função dos debates é importante priorizar está aí a oportunidade de todo mundo perguntar esclarecer enfim eu acho que essa reunião essa audiência é bastante oportuna e o ONS ele está sempre disponível para prestar contas aí do que cabe na sua competência o que lhe cabe do ponto de vista nosso eu acho que é importante a gente gostaria de ressaltar quer dizer acho que o Anselmo ele já pontuou bastante a necessidade a motivação de todo esse empreendimento evidentemente é transportar energia então do ponto de vista da operação do sistema esse bipolo ele é essencial para que a gente consiga equacionar o atendimento ao mercado consumidor brasileiro considerando que a expansão que a gente tem planejada e em curso a toda necessidade de energia para a indústria para o comércio para a residência ela está calcada na construção de usinas que estão sendo colocadas na região amazônica basicamente são grandes usinas e nas fontes não convencionais as fontes renováveis tipicamente a energia eólica e a energia solar então essa é a equação que está sendo montada para atender a necessidade de consumo do futuro para garantir o desenvolvimento da sociedade brasileira e nesse sentido a grande a gente tem a função da característica do aproveitamento já das usinas mais baratas mais econômicas mais próximas do centro de carga o que a gente tem hoje são usinas na Amazônia com um perfil muito característico de ter muita disponibilidade de geração durante o verão do período do período de pouca no período seco e são usinas que não tem reservatório ou seja se a gente não transmitir aquela geração aquela geração vai ficar perdida e a gente tem que substituir por um outro tipo de geração que normalmente é mais cara em alguns casos tendo necessário inclusive acionar térmicas isso com impacto sobre a tarifa do consumidor então é nesse contexto que a linha que está sendo construída a Xingu a Terminal Rio ela se insere ela é uma linha fundamental para que a gente consiga escoar todo o excedente que a gente tem hoje na região norte por conta das usinas de Tucuruí da usina de Belo Monte que está sendo motorizada das usinas que estão sendo instaladas lá no Amapá que estão em operação então todo o excedente de energia ele tem que ser conduzido até o centro de carga e o principal centro de carga é no Sudeste essa linha tem uma característica que é a primeira vez que a gente está fazendo todos os outros bipolos que a gente tem em operação do sistema eles saem de um ponto de um ponto comum e chegam no ponto comum assim é com Itaipu assim é com Madeira mas no caso de Belo Monte por uma questão de segurança a injeção do Sudeste é feita em dois pontos e até para facilitar também o próprio escoamento interno do sistema Sudeste então um ponto é o Estreito e o outro ponto é o Terminal Rio mas no fundo o que está se fazendo é colocando diretamente no Sudeste que é o principal centro consumidor onde a gente tem o maior requisito de energia elétrica onde tem o maior crescimento de energia elétrica a gente está colocando diretamente no Sudeste as usinas que estão lá no Norte então é fundamental na verdade uma breve exposição aqui para ressaltar é fundamental que a gente disponha dessa linha no prazo que está previsto sob pena da gente ter que buscar outra forma de compensar essa energia que certamente seria perdida se a gente não tiver essa linha seja com uma utilização do reservatório do Sudeste ou até mesmo com geração térmica então esse é um aspecto que a gente tem que buscar esclarecer todas as questões todas as dúvidas a gente está bastante confortável porque como o Anselmo já apontou a gente tem sistemas de corrente contínua operando no Brasil há mais de 30 anos então tem uma experiência acho que bastante acumulada no Brasil no país bastante importante e a gente tem conforto em que os impactos são totalmente administráveis e iniciáveis e não tem nada a gente não tem um registro realmente de problema na operação desse sistema então era isso aí rapidamente que eu queria deixar para registro aqui contribuição para a audiência pública muito obrigado doutor Fernando José Carvalho França diretor da ONS agora nós vamos ouvir também o Domingos Romeu Andreata que é diretor do departamento de sistema elétrico da secretaria de energia elétrica do ministério da minas e energia boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde Cabo Júlio prefeitos vereadores e demais participantes dessa audiência o deputado Cabo Júlio ele colocou e expressou algumas preocupações que na realidade são preocupações também do ministério de minas e energia como planejador já foi falado pelo pelo França que do ponto de vista técnico e inclusive ambiental a solução de corrente contínua como essa que nós temos para Belo Monte que são dois bipolos como nós temos de madeira que também são dois bipolos como nós temos de Itaipu é a melhor solução e aí tem uma segunda preocupação dentro dos estudos de planejamento e os estudos de planejamento dessa solução eles se iniciam em 2011 da avaliação ambiental então uma das preocupações é definir um corredor que traga o menor impacto possível para toda a população do país inclusive localmente e aí dentro disso foi definido esse corredor que ele é depois de feita a licitação melhor detalhado de novo para encontrar variantes para encontrar soluções que possam mitigar todos esses impactos e aí o Sebastião já me conhece acho que há uns 10 ou 15 anos também a gente sabe muito bem do trabalho do Ibama na tentativa de não permitir que nenhum desses riscos que são identificados realmente impactem a população então é assim é feito pelo próprio empreendedor essa avaliação ele identifica uma matriz de riscos dentro do termo de referência que o Ibama faz para efetivamente não corrermos nenhum risco e não termos nenhum risco para a população esse é muito rapidamente em função até da própria pergunta que foi feita das perguntas que foram feitas pelo Cabo Júlio de toda a preocupação na realidade que nós como governo federal temos em todos os nossos em todos os empreendimentos que são planejados a gente mitigar ao máximo reduzir ao máximo todo e qualquer impacto e só acrescentando eu acho que uma coisa que é interessante que o França falou é hoje nós precisamos de todas as possibilidades de fontes desde fontes térmicas solares eólicas e hidráulicas para que a gente tenha um atendimento de energia para todos com o mix mais barato possível para atender a toda a população e ela não pode ser somente uma fonte se ela for só uma fonte nós estaremos nos colocando em risco e aí a gente traz a gente traz solar do nordeste a gente traz hidráulica do norte a gente tem toda essa possibilidade cada município na realidade brincadeira que elétron não tem nome mas cada município na realidade recebe um pouquinho da energia que é produzida em cada uma das usinas do país muito obrigado senhoras muito obrigado senhor Romeu Andreata diretor do departamento de sistema elétrico da secretaria de energia elétrica do ministério das minas e energia eu vou passar também continuar com eles porque eles vão ter que viajar daqui a pouco então Renato Braga de Lima Guedes que é superintendente adjunto de concessões e permissões e autorizações de transmissão e distribuição boa tarde boa tarde boa tarde a todos na figura do deputado presidente da comissão e do cabo júlio proponente da audiência eu cumprimento os demais participantes da mesa e todos os presentes bom os colegas que já me antecederam já explicaram muito bem a importância da obra e as consequências da não entrada em operação desse empreendimento esse empreendimento que é importante para o país não é importante só para Minas Gerais ou para o Sudeste é importante para o país inteiro mas assim então foi discutido também a questão dos riscos ambientais então os riscos ambientais mapeados os riscos são exatamente aqueles que o empreendedor já colocou para vocês são os mesmos riscos que estão nos documentos que eu vi da promotoria referente a esse empreendimento a questão aqui é o seguinte como é que a gente mitiga ou controla esses riscos todos esses riscos mapeados tem como já explicaram aqui soluções técnicas que são possíveis de serem implementadas para que nós possamos controlar e eliminar qualquer tipo de risco seja ambiental seja para as pessoas então na prática funciona assim como já foi comentado aqui também o contrato de concessão que é desenhado lá na agência nacional de energia elétrica o órgão onde eu trabalho estabelece as condições de contorno técnicas que tem que ser observadas pelo empreendedor ao implantar o empreendimento então o contrato de concessão é público está no site da NEL se os senhores quiserem ler qualquer pessoa pode entrar baixar fazer um download de lei analisar o anexo técnico que descreve especificamente o eletrodo é bem detalhado e estabelece condições técnicas que são aquelas que o empreendedor apresentou aqui de limite de corrente de densidade de corrente de limite máximo de tensão de passo todas essas condições técnicas foram avaliadas e elas estão em linha com as melhores normas internacionais e as normas brasileiras também referentes a esse tipo de assunto de emissão eletromagnética de tensão de passo e etc bom aí a pergunta de vocês pode ser assim tá bom mas quem garante então que essas normas de fato vão ser cumpridas na instalação a resposta é o seguinte o procedimento que a gente estabelece a agência trabalha em quatro etapas primeiro quando a gente recebe o plano de outorgas que vem lá do planejamento então já foi explicado aqui que existe um órgão planejador do sistema elétrico brasileiro que estabelece lá quais são os empreendimentos que precisam ser construídos e os traçados isso vai para o Ministério das Minas e Energia e é consolidado num plano de outorgas que é então encaminhado à agência a agência avalia mais uma vez tem uma segunda avaliação a respeito desse plano de outorgas e aí a gente estabelece os editais dos leilões de concessão a gente trabalha a segunda etapa é estabelecer os editais e operacionalizar os leilões de concessão bom esses documentos que são que constituem os editais do leilão de concessão são vinculantes eles passam a compor o contrato de concessão assinado pela empresa no caso aqui a XRTR e todas aquelas condições de contorno que eu falei aqui estão no contrato de concessão ao final uma vez e a gente operacionaliza a licitação é declarado um vencedor do leilão a questão da prestação do serviço ao menor custo e aí a gente passa para uma outra etapa do trabalho da agência que é acompanhar a implantação do empreendimento nesta fase a gente vai fazendo reuniões periódicas com o empreendedor e participando desse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para verificar se o empreendimento está sendo implantado no prazo e de acordo com as condições técnicas necessárias no fim do processo o projeto básico do empreendimento tem que ser aprovado em primeira instância pelo operador nacional do sistema e depois por nós na Agência Nacional de Energia Elétrica e neste momento da aprovação do projeto básico são verificados deputado aquelas condições técnicas que estavam presentes no edital e posteriormente foram passadas por contrato de concessão então assim o que eu queria deixar com mensagem para vocês além disso também tem a questão do avaliação ambiental no sentido mais amplo que é feito pelo IBAMA que é o órgão ambiental competente para conceder as licenças de instalação e depois a licença de operação o empreendimento não entra em operação se não tiver a licença de operação emitida pelo IBAMA e se depois não tiver todas as pendências impeditivas superadas na avaliação que é feita primeiro pelo INES e depois por nós na Agência Nacional de Energia Elétrica então assim não é feito de qualquer jeito nem este empreendimento nem empreendimento nenhum do sistema de transmissão do Brasil é feito de qualquer jeito o empreendedor implanta como quer existem regras existem condições de contorno que são depois avaliadas por nós para garantir que o que foi implantado tenha aderência ao que foi contratado essa é a mensagem principal que eu queria deixar para vocês antes que o senhor sair da mesa o doutor Avex Fernandes Santiago que é o promotor de justiça ele se sentiu incomodado quer fazer uma intervenção então fica à vontade doutor Avex muito obrigado senhor presidente pela oportunidade do debate o senhor definiu bem é incomodado mesmo o senhor fez uma afirmação que respeitosamente eu tenho que discordar o senhor afirmou que o estudo de impacto ambiental apresenta as mesmas conclusões que o documento do Ministério Público em relação à discriminação dos impactos pois é exatamente isso o contrário que o Ministério Público disse nesse estudo o Ministério Público diz no laudo que foi elaborado que o estudo de impacto ambiental é incompleto que não foi até a área não trouxe dados primários que trouxe apenas dados secundários então como é que o senhor pode dizer que a conclusão deles é a mesma que a nossa não tem como afirmar isso o senhor promotor então não deixa eu continuar escutei o senhor com atenção sem nenhum problema essa é a primeira questão então o senhor por favor não traga o Ministério Público junto com o estudo de impacto ambiental que foi apresentado não é a conclusão não é a mesma o senhor disse eu tenho que discordar porque o senhor vai pegar o avião e ir embora e eu não vou falar sem dúvida aliás muito estranho isso também a audiência pública é para ficar até o final a população veio lá para ser ouvida quem veio lá de Minduri de Andrelândia de São Vicente de Bom Jardim é para ser ouvido a audiência pública a única coisa que eu tenho certeza é que ela tem hora de começar a hora de terminar não tem as outras todas foram até de madrugada posto isso além disso o senhor vir aqui falar foi obedecer aos melhores estudos internacionais e técnicos o empreendedor também disse isso na primeira audiência pública e jurava de pé juntos que o melhor lugar do mundo para instalar o eletrodo era em Andrelândia e ele também falou que estava obedecendo as melhores normas internacionais e técnicas para definir Andrelândia como melhor local depois disso ele já mudou para São Vicente e agora está em Minduri então essa afirmação eu não posso concordar com o senhor respeitosamente não 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 certamente eu peço desculpa se eu fui mal interpretado na verdade o que eu quis dizer é que os impactos ambientais projetados aqui na tela são até onde eu consegui perceber os mesmos que eu li no estudo de impacto ambiental o nosso estudo diz que eles não estão suficientemente identificados então não há como chegar a essa conclusão não, não, não perfeitamente eu não estou dizendo que o estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendedor está alinhado com o senhor o senhor tem toda a razão eu não tenho como afirmar isso o que eu estou dizendo é que os que nós discutimos aqui são até onde eu consegui compreender claro, respeitosamente os mesmos na verdade são os mesmos os mesmos impactos ambientais que a gente vê na literatura convencional sobre o tema eu não vi nenhum novo aqui nem lembro de nenhum que eu tenha lido que não esteja aqui eles costumam ser os mesmos essa questão da corrosão questão de risco de tensão de passo são sempre os mesmos do ponto de vista elétrico que é a minha área de estudo então assim eu desculpe talvez eu tenha feito me entender errado não foi nenhuma minha intenção colocar o senhor alinhado ou contra nada sob nenhuma hipótese respeitosamente mas assim o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte o contrato de concessão já estabelece as regras ou condições de contorno não regras condições de contorno técnicas que visam mitigar qualquer desses impactos que a gente vê na literatura que a gente está discutindo aqui e até onde eu li nos documentos que eu tive acesso são os mesmos impactos ambientais é o mesmo conjunto de impacto ambiental não tem nenhum novo como eu acabei de comentar então o que eu estou querendo deixar como mensagem para vocês é o seguinte o IBAMA verifica a questão ambiental no sentido mais amplo na questão de não só na parte de impactos decorrentes da operação elétrica da instalação mas também no impacto de meio ambiente de vegetação com animais quer dizer que é a área de estudo do IBAMA e se o projeto for implementado de acordo com o que consta no edital de concessão nós não temos nenhuma expectativa de que apareça algum impacto ambiental não mapeado porque como o colega do INS já comentou existem outros eletrosos de aterramento em operação no Brasil e até onde nós sabemos não há registro de nenhum acidente ou de problema que tenha causado ao meio ambiente era isso que eu queria deixar claro para a Assembleia Obrigado só para registrar também nós estamos ao vivo são mais de 300 cidades estamos também pela internet inclusive com várias perguntas inclusive a do pessoal de Minduri e que eu espero que dê tempo como diz o doutor Alex e muito me deixa feliz quando vê o doutor Alex nesta mesa sabe gente eu confesso que a hora que eu vim a ver aqui eu fiquei na dúvida porque a cabeça dele branqueou um pouquinho mais mas ele está mais novo mas é o Ministério Público sério que está aqui eu conheço ele de muitos anos inclusive nas discussões do Código Florestal Brasileiro e Mineiro ele deu grandes contribuições é uma pessoa muito equilibrada então nos anima muito doutor Avex quando vejo que esta causa tão importante está aí sob também sob o seu comando também eu volto a palavra só pela hora da empresa não tinha terminado não sei se seria o melhor acabar e eles terminarem é porque eu gostaria de fazer depois uma pergunta para o ANS vocês estão indo embora não né então está bom a informação que tinha que vocês a empresa já terminou bom então Fabiano vamos ouvir o prefeito primeiro se você concordar porque o prefeito poderia também trazer a base da região tem algumas inscrições mas pelo regimento da casa eu sou obrigado a ouvir as pessoas que tiveram convite especial aqui para a mesa e mesmo estando na mesa mas depois também como bem disse doutor Avex nós podemos ficar aqui até qualquer hora para nós não tem hora para ir embora não quero cumprimentar quero cumprimentar o deputado Cabo Júlio e com o cumprimento todos os deputados aqui doutor Alex e a doutora representando o Ministério Público a preocupação do São Vicente cada vez aumenta mais por que? o eletrodo ia ser instalado em São Vicente de Minas o eletrodo foi para Minduri mas em Minduri gente ele está na divisa hoje São Vicente a Minduri e fica a 20 km então São Vicente está sendo cortado por duas linhas uma linha de transmissão de 800 KV e a do eletrodo então todos os zonos estão no município de São Vicente de Minas Minduri na verdade só está ficando só está cedendo espaço para colocar o eletrodo todo o impacto maior está sendo no município de São Vicente então a preocupação é muito grande igual o Anselmo falou a respeito da saúde do pessoal que vai trabalhar na empresa Minduri hoje a demanda que vai vir para o município não vai comportar na verdade esse pessoal vai ser atendido no município de São Vicente de Minas e vai aumentar a demanda do município e como se vão resolver essa parte da demanda do município na área da saúde então a preocupação da gente é muito grande sim porque todos os zonos estão ficando no município de São Vicente então são duas linhas a saúde que é muito próxima de São Vicente de Minduri toda a saúde vai vir para o município de São Vicente de Minas para o hospital de São Vicente que vai receber essa demanda de saúde então a preocupação da gente é como vai ser o impacto na saúde de São Vicente eu queria também aproveitar que a doutora pediu uma audiência pública em Minduri pedir colocar o espaço lá que eu participei da audiência pública lá não foi muito bom doutor a senhora viu que não tinha como lá ninguém ouviu nada ninguém participou de nada da audiência pública lá porque não tinha como ouvir nada ninguém ouviu o som estava muito ruim então foi no polo esportivo então foi muito ruim o espaço lá não dava para o local o espaço o local de som estava muito ruim ninguém ouviu nada então a gente pedia que fosse no local que todo mundo dasse para participar da audiência lá e ouvir as demandas do município então fica aí o pedido de São Vicente na parte do impacto que vai trazer para o nosso município obrigado deputado muito obrigado senhor prefeito o senhor prefeito eu confesso que eu me assusto quando você fala o impacto da saúde vai gerar em custos lá no próprio município quer dizer então já está errada a rede não pode ter porque se for uma rede de transmissão que vai gerar problema de saúde na região alguma coisa está errada mas eu acho que a preocupação é muito correta então esse é o tema da discussão qual o impacto na saúde da população o impacto econômico logicamente o pessoal não está muito preocupado com isso nesse momento mas sim tem impacto na saúde ou não essa é a maior preocupação pelo que me falaram vamos ouvir o prefeito também de Bom Jardim o Sérgio Martins que também está lá do outro lado mais embaixo lá pertinho de Lima Duarte não é prefeito boa noite a todos meu nome é Sérgio Martins vulgo dragão prefeito de Bom Jardim de Minas bom a Chingo Rio está passando lá na nossa região mais ou menos a um quilômetro e meio da cidade com as torres nunca foi falado até hoje em colocar nenhum tipo de de eletrodo de espécie nenhuma pelo contrário a geração de emprego na região lá só vai para o pessoal de Andrelândia só o Sérgio de Bom Jardim até hoje não teve benefício nenhum já vi colegas fazendeiros reclamarem que não queria a torre no terreno deles e simplesmente vocês fazem uma indenização absurda porque ele não pode aproveitar o terreno e vocês pagam uma quantia que não que não é insignificante então assim se o Andrelândia não autorizou colocar a população não autorizou São Vicente não Minduri pelo jeito também não daqui uns dias cai para Bom Jardim de Minas ok vamos lá vamos fazer uma audiência pública vamos saber do nosso pessoal o que eles acham e vamos lá vamos provar o porquê que não há o impacto ambiental e eu queria saber qual é a vantagem qual é a contrapartida que o município tem com isso por exemplo vai lá desapropiar uma área para colocar uma torre desapropriou hoje pagou uma quantia de 3 mil reais ponto nunca mais o fazendeiro pode usufruir daquele pedaço porque não muda a nossa região para aquele pedaço que vai colocar a torre que vai colocar isso aí não tem dúvida mais cedo ou mais tarde vai ser colocado que coloque a torre e paga por mês uma indenização como é colocado as torres de celulares eu tenho um terreno onde é colocado uma torre da Vivo e ali eu recebo um X de aluguel todo mês então se futuramente aquele fazendeiro não pode mais plantar ali ele tem pelo resto da vida alguma coisa que ele possa estar recebendo para comer o seu arroz com feijão ou seja se tocar para Bom Jardim estamos lá para discutir se lá for bom e tiver como vocês provarem que não tem impacto ambiental nenhum que fala nossa língua como fazendeiro ou debaixo daqui é fio ali vai me dar choque não vai matar a vaca aqui debaixo não então o que que está acontecendo vai dar câncer no pessoal que mora aqui debaixo não então se não tem nada o porquê não fazer e se vai fazer qual o benefício para nós se essa empresa vai ganhar tanto dinheiro por que que a nossa cidade no interior lá que não tem nada para ser normal apertrizar não pode ser beneficiada com isso ok muito obrigado a todos obrigado senhor prefeito sérgio martins de Bom Jardim de Minas o popular dragão agora a palavra para o Fabiano Tomentino deputado votador desta casa defensor ferreiro do nosso povo mineiro deputado Antônio Casarantes na verdade eu tenho uma pergunta do João Cruz na dinâmica da nossa audiência é porque a gente foi levando os temas e acabou atrasando só para saber quem que é João Cruz eu e secretário de agricultura pessoa competente sério está aí trabalhando e será se Deus quiser deputado federal eu até acho que depois cabe a essa casa abrir a palavra para todos que quiserem usar mas como o pessoal está indo embora então o João pensou que poderia não dar tempo dele fazer a pergunta para vocês então na verdade a pergunta é o seguinte esse bipolo de corrente contínua é o maior a ser instalado em outras operações então é o maior que já foi instalado até hoje maior do que Itaipu maior do que Giron o primeiro bipolo estão com transmissões limitadas exatamente por problemas identificados já no eletrodo há outras experiências iguais a isso que vocês podem ter a noção para explicar que não vai dar problema e a magnetização da rede ferroviária cerca pode acontecer dentro desse eletrodo então pode ter essa magnetização então é a pergunta do João Cruz que está fazendo para vocês se vocês puderem nos responder seria bom mas eu gostaria aqui também de trazer uma coisa que eu fiquei querendo perguntar no momento mas eu não tive condição na fala do Anselmo que na hora que o deputado Cabajudo pergunta para ele se as 32 condicionantes da licença prévia elas foram todas cumpridas e ele fala que sim na verdade a licença prévia é para outro local então deveria como mudou o local fazer tudo de novo então o licenciamento inicial que já tem uma licença prévia no meu modo de entender ele não está valendo no momento que muda então a gente tem que ter essa conclusão aqui e com relação a fala da concremate a gente tem que entender também que pode existir erros nas obras então esse é que é o nosso medo a gente puxa um eletrodo e aquilo ali pode ter erros então foi até levantado aí depois o poder público vai ficar dono daquele local e ele vai dar a mesma assistência então quer dizer aquilo vai passar por 30 anos vai estar ali exemplo a concremate mesmo fez a claro que ninguém quer fazer uma obra ruim mas foi a concremate que fez a obra da ciclovia Tim Maia não queria que ela caísse mas caiu da mesma forma ninguém quer que o eletrodo dê problema mas pode dar então qual é essa função que obra é obra gente ela pode trazer problema em algum momento o eletrodo pode trazer problema em algum momento então isso é certo que aquele eletrodo em nenhum momento ele vai trazer problema seja para a sociedade seja para a agricultura seja para o lençol freático esse é o nosso pensamento porque tudo pode dar problema assim como deu na ciclovia que foi feita pela mesma concremate que está fazendo o eletrodo então a gente tem que levantar também essas condições aqui e agradecer os vereadores de São Vicente que estão todos aqui Samuel, Asselmo, Silvano o vereador Carlinhos tem mais algum gente? tem os nomes? Jonas Adilson Batista muito obrigado a todos Elias vem a câmara toda muito obrigado então a todos que estão aqui tem maioria a sua pergunta foi direcionada para quem? então para aí tem mais duas perguntas que provavelmente vai ser para vocês também ou até para a empresa eu vou passar para facilitar a resposta no atacado o Otaviano Rodrigues Moreira Neto ele é advogado e vai da cooperativa da cidade de São Vicente usa a palavra o Flávio então nós vamos essa antes o o o agora é da pergunta deles que eu acho que aí facilita a resposta por favor é vamos agora tem que ser rápido viu gente porque tem muita gente inclusive vários convidados que não falaram o 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 gente perguntando também não precisa cumprimentar ninguém vai direto na pergunta não é uma pergunta eu fiz uma explanação sobre o que foi falado nas audiências mas é rápida a explanação porque aqui eu estou representando a cooperativa agropecuária de Minas de São Vicente de Minas que é a Quasave certo ela é uma cooperativa que foi fundada em 1990 ela conta hoje com mais de 800 cooperados e abrange 27 cidades por que representando a cooperativa porque o seu ideal maior se alcançou nesses mais de 25 anos foi servir aos produtores rurais e o motivo de nossa manifestação hoje é justamente a preocupação na instalação do eletrodo em terras dentro da área de sua abrangência ou seja São Vicente de Minas e Minduri participamos primeiro da reunião pública realizada no dia 30 de junho de 2017 em São Vicente de Minas e já naquela oportunidade disseram que após a realização dos estudos haviam dois locais para a instalação do eletrodo que seria Andrelândia que não foi possível devido ao parque ambiental lá o parque arqueológico da Serra do Santo Antônio então o outro local seria São Vicente de Minas entretanto após o levante da população lá de São Vicente de Minas na reunião pública contrário à instalação do eletrodo aliado também à explanação dos peritos do Ministério Público a senhora Tamires e o senhor Walter Caramelo de que essa implantação do impacto do eletrodo traria um grande impacto ambiental em seu entorno então foi percebido que instalar o eletrodo em São Vicente de Minas a população não estaria a favor até mesmo porque o nobre prefeito Alair aqui Jacinto Alair juntamente com a população por ser o representante do povo de São Vicente de Minas também naquele momento posicionou firme e forte contrário à instalação do eletrodo e nessa mesma reunião foi solicitado ao coordenador do Ibama que estava lá representando o Ibama seria o senhor Roberto Huet que acho que não foi o senhor uma audiência pública porque naquela naquela ocasião foi feita uma reunião pública que não tem os mesmos valores de uma audiência pública e que ficou definido que 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 seria feito uma próxima audiência pública como foi feito em Minduri no dia 29 do 1 de 2018 e no dia 30 em São Vicente mas já definindo naquela época já que seria implantado o eletrodo em São Vicente vejam bem passaram somente três meses seria em São Vicente estudo levantado tudo de repente opa São Vicente fez o levante aqui então agora não nós vamos passar para Minduri então e outra coisa um detalhe importante que foi colocado ali o local onde que seria em São Vicente está próximo só pulou o rio e se vocês notarem também ali todo o entorno tem tem água tem ribeirão se voltar ali aquela aquela foto que eles colocaram além disso ainda tem plantações de milho não está tendo claro desbaste ambiental nenhum mas tem uma plantação de milho que lá em São Vicente nessa região se colhe média de 200 sacas de milho por hectare a média mineira nacional está em volta de 140 colocando a média nacional hoje 100 sacas por hectare 100 sacas lá está colhendo 200 sacas deputado parabéns está avançado lá o agronegócio hoje nem isso nem 6 mil a média então se nós colocarmos antes porque a minha base foi no outro estudo que seria 170 hectares 200 sacas vão dar 5 54 mil por quê? porque o milho se colhe duas vezes por ano tem a safrinha também então eu vou colocar 200 sacas mais 120 320 anos multiplicado pela quantidade de hectares chegaria um valor de 54 mil e 400 que daria 1 milhão e 900 somente isso ano aliado ao fato que do lado de onde está sendo implantado o eletrodo tem um grande ar a Serra Bela que emprega mais de 50 pessoas um lugar turístico que vai ser prejudicado fortemente também então em contrapartida o que foi explanado pelo pessoal da Xingu Rio lá em São Vicente os benefícios porque tudo bem ali foi explanado 5 que é a transmissão da energia ninguém aqui está contra com essa transmissão da energia que tem que vir de lá sim porque é corrente contínua não é uma barragem ninguém está contra isso está contra a instalação do eletrodo porque como foi construído a 15 quilômetros lá que é a margem que eles falam que tem que ser do ponto de partida tem que ser 15 quilômetros do ponto de chegada então por que veio vindo porque terras próximas do Rio são caras são caras a indenização deve ter entrado não sei quem de maior influência mas o nosso povo ali que é o povo do homem do campo que é um povo sofrido batalhador graças a Deus que temos vocês deputados aqui temos o Ministério Público para nos defender certo então gente outro fator que chama atenção que no Brasil estou terminando finalizando rogamos aos nossos deputados que estão aqui nos representando da bancada ruralista que nos apoiem contrário a instalação do eletrodo em nossa região porque teve um pouco de desvirtuamento da audiência pública aqui inclusive para o pessoal da ANEL falando dos benefícios da linha de transmissão gente nós não estamos contra os benefícios da linha de transmissão nós estamos contra a instalação do eletrodo em nossa região então nós rogamos aos novos deputados que interfira igual estão intercedendo para que não seja instalado lá porque o agronegócio hoje é o grande motivo do crescimento e do PIB brasileiro muito obrigado desculpem muito obrigado Taviano Rodrigues Moreira Neto representando a cooperativa São Vicente de Minas tem um produtor também o Renato Campos Meirelles Renato também aqui eu acho que era importante você que está lá na base também manifestar para nós passarmos para o pessoal que vier Boa tarde a todos meu nome é Renato eu sou produtor rural sou produtor orgânico em São Vicente de Minas o eletrodo onde se pretende instalar o eletrodo está a poucos metros do município de São Vicente e a pouco mais de 10 quilômetros da cidade de São Vicente primeiro eu quero dar o meu testemunho da indignação da maioria da população da minha cidade da possibilidade da instalação desse eletrodo eu quero deixar público aqui a indignação estou falando pelo meu município tem vereadores aqui tem prefeito está para avaliar 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 minha palavra está certo segundo é o seguinte eu participei de quase todas as audiências e reuniões lá do eletrodo eu fiz uma pergunta e o Cabo Júlio até tocou no assunto mas desviaram viu Cabo Júlio a minha dúvida é a mesma da sua eu ainda fiz eu tenho um tanto de perguntas mas desviaram eu vou repetir a pergunta que eu fiz numa das reuniões quem aqui quem aqui mediu a radiação eletromagnética de um eletrodo em funcionamento no entorno do eletrodo levanta a mão isso que eu falei para mim fica claro que nós não temos elementos suficientes para comprovar que a instalação desse eletrodo não vai prejudicar a população de São Vicente de Minas então essa é eu quero deixar relatado essa indignação minha aqui eu tenho aqui em mãos um aparelho de medir radiação eletromagnética e dois celulares tá um mais antigo e um mais novo o mais antigo emitia radiação depois dessa reunião está à disposição para quem quer ver medir o mais novo já foi corrigido as primeiras televisões emitiam uma intensidade grande de radiação as mais novas não corrigiram agora e o eletrodo se emitir vão corrigir eu acho que nós precisamos tá de mais provas tá papel aceita tudo muito obrigado a todos muito obrigado Renato bela contribuição eu vou voltar a palavra para o doutor Alex para que ele faça mais uma de mais uma contribuição para esta audiência e desculpe o Fabiano mas aí depois eu vou passar para responder as suas perguntas e do Sargento e também do Cabo Júlio agradeço a gentileza deputado Antônio Arantes o objetivo é contribuir com o debate vou pedir que os peritos já se aproximem que eles vão fazer a apresentação para nós enquanto eles estão se aproximando queria lembrar para os senhores a inquietação a inquietude que o Cabo Júlio o senhor deputado o senhor deputado Antônio Arantes o senhor deputado Tolentino participações muito bem colocadas bem incisivas a inquietação que os senhores estão tendo aqui nós também tivemos nas audiências públicas nas audiências públicas não só nessa como em geral em muitos empreendimentos os senhores se coloquem na posição do empreendedor ele quer que o empreendimento seja aprovado ele não vai falar de todos os inúmeros problemas que o empreendimento tem e isso nos traz uma preocupação ainda maior quanto a análise feita pelo Ibama não se podem admitir como estão sendo admitidos nesse caso dados secundários e não estudos da área onde foi definido exatamente na área eu quero registrar aqui especialmente na questão de Andrelândia o estudo de impacto ambiental apresentado desconsiderou completamente as áreas tombadas foi afirmado na audiência pública pelos consultores do empreendedor que não havia nenhum tombamento que impedisse a instalação do eletrodo em Andrelândia e nisso eles estavam redondamente equivocados nisso eu registro aqui a participação da população de Andrelândia trazendo e registrando esses equívocos e está aqui representada pelo senhor Geraldo Adriano Nogueira de Souza presidente da Câmara Municipal a sociedade civil e o doutor Romulo advogado muito atuante na região de Andrelândia que representa o município a sociedade civil organizada de Andrelândia deu uma manifestação de força naquela audiência pública foram várias contribuições e muito positivos e eu quero parabenizar e dizer do orgulho que eu tenho e tive de trabalhar naquela região além disso nós temos que registrar que o estudo de impacto ambiental ele traz em mais de uma oportunidade isso está lá no final quando vai ler o comparativo das opções de áreas do eletrodo o próprio empreendedor após dizer que não deveria atacar implementar o empreendimento em áreas de preservação permanente escreveu quatro vezes para quatro áreas diferentes reconhecendo que a área de preservação permanente escreveu o seguinte não vejo problema em convencermos o Ibama disso isso está no estudo de impacto ambiental aqui no volume 1 capítulo 5 página 201 de 210 não dá gente se o empreendedor não está levando com seriedade o Ibama nós devemos nos preocupar nós devemos nos preocupar profundamente além disso essa gestão de riscos nós vemos nos estudos de impacto ambientais que não há um detalhamento suficiente o empreendedor na primeira audiência pública não trouxe nenhuma análise de Andrelândia o presidente da câmara aqui vai lembrar eles ficaram mostrando fotos da Amazônia eles não mostraram nada para Andrelândia eles reconheceram ao final da audiência que precisavam de fazer outra para apresentar como é que era em Andrelândia aí nós fomos para a segunda o que que era? já não era mais em Andrelândia era em São Vicente a população de São Vicente não foi eles nunca iam imaginar que o empreendimento ia ser lá a gente acreditava na segunda audiência que seria em Andrelândia e fomos preparados para isso e agora São Vicente passa para Minduri essas são apenas algumas questões que estão sendo pontuadas reiteramos nossa fé no Ibama de que ele entenda que a participação popular e aqui é uma casa legislativa é assembleia legislativa o povo de Minduri não participou da licença prévia os senhores já pegaram o carro andando com licença de instalação sendo discutida os senhores não tiveram oportunidade de participar dessa discussão os senhores nem imaginavam que isso ia cair no colo de vocês então feitos esses lembretes eu passo ao engenheiro ambiental Tamires e ao engenheiro agrônomo Walter Caramelo para que tragam questões mais específicas técnicas que eu acho que contribuirão para o debate eles têm uma apresentação preparada para os senhores fica à vontade usa o microfone Ivan tem um técnico cadê o rapaz coloca o vídeo lá o apresentador tá só o que é que vai passar um cheque por favor você só acessou hoje que tá lá se você mandar aqui eu vou passar tamires e volta cinco minutos para cada um enquanto isso você pode ir falando bom boa tarde a todos as autoridades aqui presentes aos demais meu nome é tamires aprecida de almeida sou engenheiro ambiental juntamente com meu colega de trabalho Walter o doutor Alex nos pediu para fazer uma uma perícia técnica para então até então para o eletrodo onde seria construído em São Vicente de Minas pode passar então só para contextualizar muito rapidinho que o E.R.R.M. ele foi finalizado em junho de 2016 e aí ele apresentava como melhor alternativa locacional a macrozona 4 que compreendia Carranca, São Vicente de Drelândia e Santa Rita de Jacutinga por questões geológicas geofísicas e por questões também de proximidade com centros urbanos unidades de conservação pode passar pronto parou e uma empresa foi contratada para não volta sou sozinha está travando a empresa Paiol Engenharia que a fonte está pequenininha mas não aparece ali embaixo ela foi contratada para fazer alguns estudos mais específicos nessa região para determinar qual seria a melhor localização para o eletrodo estudos primários de sondagens geofísicas e depois de simulação então você tem a gente tem inicialmente seis pontos que compreendem os municípios Santa Rita de Jacutinga Andrelândia de São Vicente de Minas e Carrancas como as melhores opções para construir o eletrodo analisando termos de resistividade do solo condutividade elétrica pedologia geologia posteriormente não continua no mesmo foi feita uma simulação para quatro dessas estações considerando que a melhor estação para locação do eletrodo seria a estação 43 que ficava em São Vicente de Minas como a melhor opção para construir o eletrodo baseado em dados primários estudos no local não estudos secundários pode passar então aí a gente começa o que a gente chama de caminho do eletrodo o eletrodo que anda primeiramente houve a audiência pública em setembro de 2016 em Andrelândia onde a empresa dizia que o melhor local era em Andrelândia pode passar tem mais alguns pode ir passando que a melhor opção era a estação EL27 em Andrelândia sendo que a empresa Pai Engenharia nem tinha feito estudos nesse local porque não considerava ela como uma boa opção e a empresa no EIRM dizia que a estação 43 não era a melhor opção por questões de desnível de terreno que gira em torno de 40 metros então Andrelândia a EL26 como a melhor opção só que por pressões da população do próprio Ministério Público em janeiro de 2017 outra audiência em Andrelândia em que a empresa já chegou dizendo que o eletrodo seria em São Vicente de Minas não mais em Andrelândia então em junho de 2017 não uma audiência pública mas uma reunião pública foi feita em São Vicente de Minas onde a empresa apresentou a estação EL43E como uma variação da estação 43 sendo que elas ficam distantes em 3,4 quilômetros ou seja como você pode afirmar que uma outra estação sem estudos primários seria a mais adequada sendo que você não apresentou estudos com estudos técnicos consistentes que demonstram que aquela área é a melhor só porque ela é uma variação como assim uma variação de distância você não pode considerar por esse ponto é o que a gente questiona aqui posteriormente de novo por questões da população estar em cima não querendo esse eletrodo em São Vicente de Minas então passaram para Minduri em janeiro de 2018 nova audiência que nós fomos estivemos presentes novamente em São Vicente de Minas Minduri agora é a melhor opção então você pode ver o espaço temporal em torno de 6 meses para a escolha de cada local de instalação do eletrodo sendo o espaço temporal muito pouco para você apresentar estudos consistentes que comprovem que o outro local seria o mais ideal pode passar e analisando assim mais precisamente os estudos que a empresa apresentou abre aspas aquele texto foi retirado da caracterização ambiental do eletrodo em São Vicente de Minas sítio 43 em que a empresa diz a partir de levantamentos de dados secundários complementares em vistoria de campo tal, tal, tal afim férias que o empreendimento é viável então a própria empresa contratada para fazer o estudo de impacto ambiental afirma que os estudos eles são secundários baseados em bibliografia não em análise de campo que você vai lá e faz medições que você vai lá coleta quais são os animais ali qual é a fauna qual é o tipo de vegetação a vegetação da matatória você tem várias mas qual é específico naquele local então não foram coletados dados primários que comprovem que nenhum dessas opções de locação do eletrodo é a melhor são todos apresentados dados secundários então como você pode comprovar que esses esses locais esses caminhos do eletrodo seriam todos ótimas opções pode passar e aí a gente entra na questão dos impactos mas que já foi aqui citado pode passar que alguns deles talvez não como danificação em cercas de sistemas de irrigação sendo que na região você tem produção agrícola impactos na fauna que você tem interferências geomagnéticas em vários organismos anfíbios peixes insetos corrosões galvânicas de saída de corrente para raios linha de transmissão de distribuição de canalização de água telefonia pode passar as questões da eletroosmose e temperaturas elevadas e tensões elétricas que podem ser transferidas para outras redes elétricas que já existem na região agora eu vou passar a minha palavra para o Walter Boa tarde meu nome é Walter Caramelo sou engenheiro agrônomo sou engenheiro de segurança faço parte da equipe de peritos do Ministério Público lá de Juiz de Fora sob o comando do doutor Alex e eu fiz uma apresentação mas como o tempo está urgente eu vou resumir um pouco para que a gente e como ela vai estar disponível aí para vocês depois vocês podem abordar tem passado na televisão um comercial que aparece o Betinho dizendo que existe um jeito de fazer a história e um jeito de contar a história não sei se vocês já viram esse comercial na televisão e aqui está acontecendo exatamente isso o que o empreendedor está fazendo não é a mesma coisa que ele está contando certo? está tendo uma diferença muito grande entre o que está sendo realizado e o que está sendo contado escolher quando ele diz ah, é um eletrodo é para direcionar elétrons para o solo é bom que a gente entenda que o eletrodo na realidade é um fio terra que vai descarregar milhões de volts em um solo certo? você tem um aterramento da sua casa de 220 você enterra lá uma barra de cobre de dois metros e tal e você vai ter nesse eletrodo a mesma função o descarregamento de milhões de volts no solo está certo? não um 220 quando o empreendedor fala ah, não a dimensão do meu eletrodo é de 1.500 metros de diâmetro ele não traduz para vocês que isso ocupa uma área de 172 hectares está certo? ele não coloca dessa forma mas ocupa uma área de 172 hectares quando o empreendedor fala que ah, não a área de intervenção na vegetação ocupa 0,5 alguma coisa hectares eu peguei e fiz a conta ali em função a área do círculo o empreendedor vai trabalhar uma faixa de um metro de largura só ao redor todo desses 172 hectares impossível está certo? então os dados apresentados não batem com a realidade quando nós pegamos e fomos fazer a perícia técnica no São Vicente de Minas nós já levantamos isso e levantamos que os estudos necessários para definir a localização de um eletrodo não foram feitos e continuam sendo feitos não é simplesmente a escolha do local pelo local mais adequado ir lá e medir uma certa resistividade de solo e falar não é aqui exige-se uma tem um cronograma por favor deputado só para mostrar para o pessoal pode pode seguir eu tenho aqui um fluxograma de todos os passos necessários para se fazer o estudo para a locação de um eletrodo e eu não inventei esse fluxograma eu fui buscar numa instituição internacional de energia elétrica com sede em paris que tem um manual sobre instalação de eletrodo de corrente contínua então essas coisas que foram colocadas ah o impacto ambiental é assim assado como a tamir já colocou tudo dado secundário não foram em campo levantar nós vimos os estudos na audiência lá em São Vicente de Minas os estudos estavam lá disponíveis nós olhamos eu mesmo fui conferir se houve o levantamento de dado primário não houve só houve dado secundário eu sinto muitíssimo quando o senhor disse que não há dado secundário é que não houve estudo de campo sobre isso exatamente não houve estudo de campo nem na questão eletrofísica do solo para se instalar o eletrodo e tampouco das questões ambientais da área para se fazer o estudo está certo? é mais para frente deputado se o senhor quiser ver aí a questão das alternativas não, calma esse é um estudo de exclusão é de onde eu tirei do manual internacional tudo isso tem que ser realizado e quando vocês vão comparar com o que o empreendedor apresentou infelizmente não bate com isso isso é uma norma técnica internacional eu não estou inventando a maneira de se fazer o estudo está aí como que é a exclusão de área como é que se seleciona se tem que retornar aos estudos se tem que mudar o projeto está colocado aí eu não vou tomar o tempo de vocês passando isso pela questão então a questão é a seguinte sinto muitíssimo eu sinto muitíssimo que tenha chegado um tempo que a instalação do eletrodo seja uma urgência que tenha que atender a demanda de energia elétrica do norte para o sudeste eu sinto muitíssimo vocês tiveram um tempo hábil para fazer um estudo decente para buscar uma localização decente para cumprir as normas técnicas internacionais para se definir onde é o eletrodo e não utilizaram esse tempo não adianta vir aqui mostrar para nós que existem 30 eletrodos instalados no Brasil e que eles funcionam perfeitamente se funcionam perfeitamente é porque provavelmente foi feito um bom estudo para ser instalado agora o que está aqui não tem garantia nenhuma de que vai funcionar perfeitamente porque os estudos não foram realizados então é esse o ponto é isso que nós colocamos no nosso no nosso laudo que foi entregue para o Ministério Público que depois acho que foi direcionado para a senhora está lá essa mudança de local de eletrodo esse eletrodo móvel não é assim nós estamos lidando com um equipamento altamente perigoso que pode causar dano ambiental dano social dano a pessoas e que pode sim funcionar muitíssimo bem contanto que o estudo seja bem feito e nós não temos isso e o empreendedor não apresentou isso para nós na última audiência e agora que mudou de lugar de novo eu fiquei sabendo só hoje que mudou de horizontal para vertical as notícias quer dizer vai mudando tudo sem nenhum estudo sem nada então é um risco na minha visão é um risco a instalação de um eletrodo com esse nível de estudo que está sendo feito está certo é um risco grande que nós estamos correndo se os estudos forem bem feitos realmente comprovarem o local tudo bem que se estale o eletrodo apesar de que existem alternativas técnicas que excluem a necessidade do eletrodo que seria o condutor metálico dedicado está certo que não necessita de eletrodo ele funciona com alternativa técnica alternativa técnica não é só eletrodo horizontal e o eletrodo vertical a opção para o eletrodo é por uma questão de custo porque ele tem um custo mais baixo de operação está ok então essa é a minha contribuição a apresentação está aí se vocês quiserem pegar depois fiquem à vontade está à disposição de todos muito obrigado eu que agradeço a verdade é que o impasse está instalado então nós precisamos buscar avançar e corrigir aquilo que não foi feito eu queria cumprimentar aqui também está aqui conosco o Geraldo Magela que representa aqui a organização das cooperativas de Minas Gerais representando aqui o doutor Ronaldo Scucato são 800 cooperativas em Minas Gerais está aqui muito bem representado alguém bem rápido que nós vamos passar a palavra para o doutor Anderson de Oliveira fala lá no microfone por favor e aí já vamos passar a palavra e responder inclusive as manifestações do deputado Fabiano que eu menti eu queria perguntar para o pessoal da instalação do eletrodo qual que é a opinião deles em relação a essa outra possibilidade que o nosso amigo ali falou aqui que eu acho que a gente tem que tentar levar essa energia para todos entendeu mas de uma forma que não coloca risco para a gente mesmo que aumente se o custo eu acho que quem tem que pagar isso é o consumidor são 30 anos de concessão para milhões de consumidores isso aí não vai onerar a vida de ninguém não muito obrigado Renato agora então vamos passar a palavra para o doutor Anderson de Oliveira para que ele possa responder as perguntas e depois a gente volta também para a empresa que foi bastante questionada também e para o Ibama também que ainda não falou as questões Fernando Franza por favor senhor presidente senhoras e senhores desculpe realmente ter essa questão aí do horário foi um erro de cálculo meu tem uma pergunta com relação a o bipolo ele é o maior a ser instalado e faz uma consideração aqui sobre outros bipolos e algumas questões em função da operação dele realmente em termos de nível de tensão e de potência transmitida os bipolos de Bom de Monte são os maiores do Brasil até pouco a gente tinha era o de Itaipu durante muito tempo foi a maior potência realmente do mundo depois mais recentemente a gente tem do Madeira com 6.300 megawatts 2.000 quilômetros de linha de transmissão de 600 KV mas esses agora vão transmitir 8.000 megawatts os dois bipolos 4.000 megawatts cada um com 800 KV então sobre o nível de tensão e potência transmitida eles são maiores vão ser os maiores bipolos em operação no sistema brasileiro o primeiro bipolo ele está em operação começou em dezembro de final do ano em dezembro de 2017 ele começou inicialmente operando com 2.000 megawatts e agora já está liberado para operar com 4.000 megawatts tem uma apresentou algumas questões típicas de início de operação de instalação de transmissão mas nenhuma relacionada com o eletrodo de terra e agora ele está liberado para operar em sua potência nominal a gente tem acho que é importante acho que é clarificar a expectativa é que a o que a condução tanto de corrente e por consequência a tensão do eletrodo de terra ela é muito baixa na maior parte do tempo ela é uma referência ali de terra que é usada pela instalação de corrente contínua e que vai transmitir corrente apenas em condições de desequilíbrio são condições temporárias transitórias que podem ter alguma transmissão de corrente todos esses cuidados as avaliações que são feitas são para a pior condição possível que é aquela em que você teria o desequilíbrio máximo de ter um polo fora e outro em operação máxima operando pelo eletrodo então tudo é dimensionado para essa condição mais crítica que é não haja problema para pessoas para ambiente para fauna para flora para corrosão para equipamentos etc evidentemente que todo equipamento toda instalação de transmissão ela tem componentes eletromagnéticos ela é um fenômeno eletromagnético e ele existem requisitos de projetos com base em toda a experiência de engenharia brasileira é bastante avançada nesse sentido de dimensionar uma faixa de servidão para que todo o efeito do eletromagnético fique contido ali qualquer coisa fora dali mesmo abaixo da linha ela é insignificante do ponto de vista de agressão à saúde agressão a qualquer tipo de risco às pessoas existe todo um cuidado do dimensionamento do projeto da linha para cuidar disso mas toda instalação ela tem campo eletromagnético e por isso é que é evitado que seja mesmo sendo de corrente alternada que se evita cercas se evita ferrovias tem todo um cuidado com esse tipo de instalação para que não haja uma 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 interferência eletromagnética mas isso é uma 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 área de domínio da engenharia bastante o que o Brasil tem uma experiência de muitos anos e é referência no mundo todo então quando é isso acho que a gente tem bastante conforto com relação a que a gente consegue encontrar uma solução e aí eu acho que é importante deixar tranquilo a todos que qualquer equipamento em particular um equipamento uma instalação desse porte dessa importância só vai entrar em operação quando tiver como o Renato já mencionou na Anel se tiver checado condições de projeto especificação de projeto o IBAMA com licenciamento ambiental então todos os cuidados para garantir para a entrada em operação são feitos a gente faz um checklist imenso e exaustivo antes de entrar em operação tanto para com cuidado em pessoas e equipamentos e também no próprio sistema então acho que é importante deixar passar essa mensagem de que há um cheque há uma análise uma avaliação de todos os requisitos de todas as condições antes da liberação para a operação de qualquer equipamento e particularmente um equipamento desse porte eu não sei se tem mais como? eu não posso responder para o Mariana muito obrigado doutor Fernando José Carvalho França e também os outros dois companheiros também que estavam aqui com eles e agora nós vamos voltar a palavra para o Ibama ainda não manifestou então vamos passar para o Ibama que eu até achei que já tivesse manifestado que eu tive que dar uma saída e aí a gente volta para concremar boa tarde a todos meu nome é Sebastião Pires estou representando o superintendente e a diretoria de licenciamento ambiental sou analista ambiental trabalho com licenciamento ambiental dentro do estado de Minas e aí contribui também a alguns empreendimentos fora do estado ouvir toda a apresentação não sou TRP desse processo então não tenho muito a contribuir com essa audiência mas já solicitei ao cabo júlio cópia de tinteiro que eu dessa audiência para levar para a equipe técnica que está aí e o colegiado referente já foi me consultado sobre a questão da audiência pública a nova audiência pública já foi levado para o colegiado o colegiado do IBAMA a diretoria e o presidente estão discutindo essa questão e deverá dar uma resposta rápida à solicitação do Ministério Público Federal muito obrigado antes de passar para concremar eu acho que era importante a gente ouvir os vereadores também acho que nenhum vereador falou até agora e é importante que já que esse evento vai ficar em Minduri então ouvir o presidente da câmara José Omar de Oliveira não mais cinco minutos José porque a gente passa para o presidente João Batista filho da câmara de São Centro de Minas também bom boa noite a todos meu nome é José Omar de Oliveira sou presidente da câmara de Minduri e mais conhecido lá como Mazinho vereador Mazinho a gente até não estou aqui para fazer pergunta porque tem tem gente muito mais graduado aí para fazer as perguntas no meu lugar eu estou aqui como até um representando a população que até no exato momento é contra é contra o eletrodo inclusive eu tenho um amigo que mora na na região onde vai ser implantado o eletrodo um senhor de 82 anos fazendeiro que mora lá já está falando até de mudar de lá abandonar a agropecuária abandonar as terras ele é ribeirinho lá então eu peço aí ao deputado cabo júlio ao poder público que ajude nós a resolver esse problema lá da nossa região que com certeza quem quem tinha que estar no momento que para responder ou fazer pergunta é o nosso poder executivo que é o prefeito que se acovardou não apareceu porque 99% vírgula 9 é contra é só 1% que é o prefeito de Mindorim que foi a favor disso aí não sei não sei qual motivo que ele é a favor porque podia estar aqui hoje né podia estar aqui hoje para responder os questionamentos de todos que ele 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 quer isso em Mindorim e dou os parabéns aqui ao Lili né pelo pelo seu pela sua postura aí né de com certeza trazer a população a população tem que saber o que que é o que que não é em Mindorim o prefeito passou por cima da câmara de vereadores passou por cima da população não não foi chamado ninguém para falar nada o nós vereadores não recebemos um convite nenhum para aí conhecer um letrodo que esteja em funcionamento nunca chegou na câmara de Mindorim então em nome de Mindorim representante de lá fica aí peço ajuda aos deputados Cabo Júlio ao poder público que nos ajude a resolver esse problema a audiência pública em Mindorim que teve dia 29 de janeiro o local não foi um local hábito a audiência pública foi numa quadra poliesportiva um som que ninguém compreendeu nada então a população de Mindorim está lá sem saber o que é o que não é pode até ter a outra audiência pública lá mas a gente peça aí que seja num local melhor para que o povo participe faça a pergunta porque ficou dito ou não dito então muito obrigado a todos aí obrigado pelo espaço aí ao presidente obrigado muito obrigado muito obrigado senhor vereador presidente da câmara José Omar de Oliveira que deu isso uma importante contribuição em nome dos vereadores de Mindori então o João Batista Filho que é presidente da câmara também vai de São Vicente de Minas por favor da mesma forma no máximo cinco minutos boa noite a todos meu nome é João Batista Filho presidente da câmara municipal de São Vicente de Minas o seguinte o que a população de São Vicente deseja mesmo é um esclarecimento que nós não fomos informados de nada está sendo nos empurrado igual abaixo um projeto que só se ouviu falar depois que nos foram dito que houve uma reunião uma reunião pública em Andrelândia e que nós não estávamos sabendo gostaríamos que nos ajudasse ajudasse a todos a população com o esclarecimento com o estudo que a gente não pode aceitar uma coisa que não sabe se é benéfico se é maléfico que não se tem um estudo que ninguém comprova nada isso é o que nós queremos nós queremos entender ou para participar que uma coisa para ser benéfica para uma população tem que ter a participação de todos porque se só um participar esse é um monopólio não é uma participação popular agradeço a todos muito obrigado foi rápido João Batista Fibres na câmara de São Vicente de Minas e vindo a de Minduri pela internet o que acontece e que houve resistência da cidade de Andrévã de São Vicente e o que aconteceu então com Minduri infelizmente qual o benefício que o cidadão dessa diante de nenhum estudo apresentado e comprovado inclusive com ausência de riscos essa aí é uma pergunta para também para Xingu Rio e também existe estudo realizado pela UFBA comprovando a existência de animais em extinção na nossa região o IBAMA já realizou algum estudo na nossa região a área está próxima chapada matas fechadas nascentes então a pessoa preocupada também separa o IBAMA e foram vistos funcionários da empresa aqui na cidade bem como trabalhando no local qual o trabalho que eles estavam realizando será feito um estudo da área para verificação da fauna e fora qual a distância do município de Minduri em linha reta são 7 km o mínimo não seria 20 conforme informado pela RIMA então são essas perguntas essas perguntas foram feitas pelo Diniz e também gostaria de saber sobre a implantação do eletrodo em Minduri que já estava definitiva e se ainda temos chance para que não seja executada essas são as perguntas deputado se eu permito doutora vex por favor o presidente da câmara municipal de andrelândia por favor o vereador geraldo ele pediu para se manifestar geraldo por favor boa noite meu nome é Adriano eu sou presidente da câmara de andrelândia eu quero aqui me congratular com o deputado cabo júlio que solicitou essa audiência pública e também agradecer o promotor de justiça que está respondendo na comarca de andrelândia juntamente com outros dois promotores e que aquele eletrodo que estava para ser instalado em andrelândia como num passe de mágica da primeira para a segunda audiência pública na segunda audiência pública até o amigo Lili levou até um susto que era em andrelândia já não era mais na segunda audiência pública já tinha passado para São Vicente alguns produtores rurais de andrelândia estão questionando o seguinte eu ouvi alguém da empresa falar que estão respeitando a natureza e tudo não é bem assim não o pequeno produtor lá de andrelândia acredito que de São Vicente em Minduri ele para cortar um pedaço de madeira uma árvore que seja para fazer um mourão para fazer uma cerca ele tem que tirar tudo quanto é licença isso quando consegue isso também quando ele recebe uma visita da polícia de meio ambiente mas não é o que está acontecendo com a Xingu Rio não eles não estão respeitando o meio ambiente passam por cima de tudo entendeu não é bem dessa forma que estão falando e também foi dito que andrelândia no caso talvez andrelândia e São Vicente de Minas estão levando o bônus sem ter o ônus não é bem assim hoje em andrelândia nós devemos ter população de andrelândia cresceu com essa empresa trouxe benefício para o comércio local sim em torno de mais ou menos 500 pessoas hoje nós temos mais de 100 bolivianos trabalhando em andrelândia eles que saíram não como os venezuelanos mas eles saíram da Bolívia para vir a andrelândia para trabalhar e hoje temos essa população flutuante de mais 500 pessoas que trazem o bônus trazem sim mas trazem o ônus para o município porque eles estão usando a saúde e a educação do município e muitas vezes sem receber a contrapartida dos governos tanto do estado quanto do governo federal tá bom muito obrigado eu agradeço a oportunidade de falar aqui e pedir desculpa que a gente chegou um pouco atrasado por causa do trânsito mas a gente já estava aí tá bom muito obrigado Geraldo Adriano Nogueira de Sousa presente na câmara de andrelândia doutor João Cruz ex-secretário de agricultura também queria manifestar por favor já quase boa noite né senhoras e senhores cumprimentar o nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes o deputado Fabiano Tolentino e em nome dos quais eu cumprimento toda a mesa para se ler ligeiro e queria saudar de maneira especial o deputado Cabo Júlio autor do requerimento e sua assessoria viu deputado muito obrigado por atender a nossa sugestão de convidar a ANS a ONS e também a própria CEMIC que poderá ser uma beneficiária da energia eu acho que é comum a todos aqui ninguém quer travar o desenvolvimento do Brasil todo mundo sabe da importância da linha de transmissão Xingu Rio isso aí é fato já foi o sobejamento superado mas alguns fatos que eu acho que nós deveríamos centrar a discussão doravante principalmente dos encaminhamentos a minha sugestão é nesse sentido essa linha de transmissão já foi dita ela é uma das maiores do Brasil são 800 KV o representante da empresa mostrou vários eletrodos principalmente na Europa todos são eletrodos de 450 500 KV eu prestei bastante atenção na apresentação os de 800 KV que ele apresentou são da China que é um país conhecido por não ser um grande respeitador de legislações ambientais então eu acho que isso requer um cuidado adicional e cuidado adicional por que eu mostrei uma reportagem que eu recebi e até o motivo do convite da ONS eu não sou especialista do assunto sou agrônomo mas eu tenho amigos que são conhecedores do assunto e eu entrei em contato com eles a pedido do Samuel da Selma e do Silvano que eu vou até citar o nome aqui José Mário Miranda foi diretor presidente da ANEL durante oito anos os dois primeiros anos amigo meu de Brasília e ele inclusive me passou com os questionamentos que o Fabiano gentilmente leu mas eu acho que um caso fático é uma notícia que bom aqui ó vou ler pra vocês que é curtinho só a entrada o operador nacional do sistema elétrico confirmou nessa segunda era 23 de outubro que o escolamento da energia elétrica das usinas de Giral e Santo Antônio que é do Rio Madeira está prejudicado em sua totalidade devido a um problema no eletrodo de terra então assim existem problemas eu não sei exatamente qual é esse problema no eletrodo de terra porque eu não sou especialista em energia elétrica mas eu acho e aí já encerrando aqui pra não delongar que nós deveríamos concentrar o seguinte foi proposto pelo especialista contratado pelo Ministério Público acho que não é contratado ele é do quadro do Ministério Público o senhor me corrija se eu permita do mesmo jeito que o juiz designa peritos nos processos no inquérito civil a gente tem essa possibilidade de designar um perito pra apresentar um estudo muito obrigado pela correção então o perito designado pelo Ministério Público propôs uma alternativa tecnológica eu acho que há um entendimento da população que a mudança desse eletrodo de Andrelândia pra São Vicente posteriormente Minduri foi um pouco por conta da pressão popular em Andrelândia e São Vicente e talvez pela conivência de uma decisão política tanto que eu não vejo representado na mesa que cumprimento os prefeitos das cidades aqui eu não vejo o prefeito de Minduri então eu acho que vamos botar o dedo na ferida é uma decisão mais política do que técnica talvez isso justifique a ausência de estudos técnicos locais que a perita também indicou mas então eu acho que talvez o principal encaminhamento na minha visão são as alternativas tecnológicas para que não se instale o eletrodo de terra acho que esse eu gostaria de ouvir particularmente qual que seria o custo disso quais as implicações porque se a gente superar a necessidade de ter que construir um eletrodo de terra eu acho que está tudo resolvido então eu gostaria de ouvir mais nesse sentido de alternativas tecnológicas até consultei a possibilidade para a gente não colocar como o Fabiano Tolentino sugeriu lá no Rio de Janeiro se colocasse no mar é mais longe ainda da gente então eu gostaria de ouvir sobre alternativas tecnológicas e acho que a gente poderia encaminhar nesse sentido muito obrigado boa noite a todos muito obrigado João Cruz pela contribuição também bom agora a mesa mais alguém que ficou que estava escrito que não falou gente por favor só um minutinho bom então agradecendo a presença do pessoal da ANEL que estiveram aqui as autoridades nosso agradecimento vocês viram aqui que o impasse está criado e esperamos que tenha tenha boa vontade sabedoria para que resolvamos esse impasse e que o cidadão seja o principal beneficiado e não pagar a conta principalmente com esse problema que está se discutindo aqui presidente só para fim de dar deputado eu vou pedir a vossa senhora é o seguinte eu vou solicitar mas o pessoal da ANEL está dispersado eu vou solicitar aqui alguns encaminhamentos eu queria apenas fazê-lo oral para que a nossa assessoria possa formalizar ok nós não temos coro não sei se temos coro para votar aqui enquanto eu faço oralmente para a assessoria formalizar aí vossa senhora dá a palavra para os demais para os vereadores só para a gente antecipar enquanto eu faço oralmente ok e aí ok ok presente então vamos lá o primeiro requerimento que eu vou apresentar encaminhando o seguinte que seja enviado essas notas aqui grátis dessa audiência pública ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual na pessoa da procuradora e do promotor aqui presentes é o primeiro encaminhamento que faço o encaminhamento do requerimento ao IBAMA para reforçar o pedido de que aconteça a audiência pública em Minduri essa que está lá no colégio sendo analisado é o encaminhamento dessa comissão em face de tudo que foi falado aqui que seja feita uma nova audiência pública lá em Minduri de uma forma em que a população possa participar não seja uma reunião seja uma audiência pública a terceira é o encaminhamento ao empreendedor que informe oficialmente essa comissão e nos envia os dados confirmando se houve pesquisa de campo do impacto nos municípios mineiros ou conforme os textos colocaram aqui foi é uma pesquisa genérica se houve a pesquisa de campo que nos envia aqui a cópia de tal pesquisa a gente vai passar pode enviar para a comissão endereçada a minha aqui o quarto requerimento é também ao empreendedor presidente que informe o levantamento e reposicionamento das benfeitorias e moradias afetadas e as devidas providências todos esses dados que eu estou pedindo em território de Minas Gerais o impacto em Minas Gerais ok são esses quatro encaminhamentos que faço aqui presidente e demais colegas aqui enquanto a nossa assessoria providencia a formalização são esses os meus encaminhamentos presidente eu ainda tenho perguntas para fazer são apenas encaminhamentos para participar como autor aqui eu me debrucei sobre esse fato tem algumas perguntas para fazer bom entre os encaminhamentos também deputado Cabo Júlio eu estou também fazendo aqui já estão providenciando já fica oral porque ao mesmo tempo já temos coro sim podemos votar e aí a gente já queima etapa que seria então suspenso imediato a possibilidade dessa instalação desses eletrodos tanto em Minduri quanto em São Vicente de Minas e a cidade de Andrévande até que busque um estudo que comprove que não terá nenhum nenhum efeito maléfico para a população seria isso também o nosso requerimento então já vamos convocá-los em votação do Cabo Júlio então os requerimentos já foram lidos já foram feitos oralmente está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram então está aprovado como o requerimento outro é de minha autoria eu tenho que passar a presidência para o sargento desculpa em votação Cabo Júlio por favor em votação o requerimento apresentado pelo deputado Antônio Carlos Arantes em votação os deputados favoráveis então nós já temos cinco requerimentos já aprovados já para tomar providências quanto aí essa audiência pública por favor vereador identifique-se por favor não tudo bem eu acho que foi de bom grado e é isso mesmo que a gente queria um posicionamento dessa casa com relação a essas dúvidas tudo que a gente está sofrendo porque o que acontece é o que todo mundo já falou e eu fico muito preocupado e é preocupante e a procuradora de São João do Rei que está aqui presente estava do lado dela na audiência em Minduri e nos preocupa porque a gente sabe que a reunião pública em São Vicente foi feita em outubro em junho de 2017 mas como o próprio empreendedor disse em outubro de 2017 ele já tinha protocolado um pedido para ser em Minduri a instalação do eletrodo antes sequer da audiência pública em Minduri que foi em 28 de janeiro então isso tudo causa um discrédito muito grande para as instituições porque como que a gente vai acreditar num processo sério sendo o que antes sequer de fazer audiência pública e a procuradora ainda conversava comigo lá já estava sendo feita audiência pública depois de já ter protocolado um pedido para ser em Minduri sem saber se a população queria ou não queria então isso é muito preocupante isso deixa a gente preocupado porque esses fatos que são fornecidos pelas próprias pessoas envolvidas pelo empreendedor pelo rapaz que apresentava o Ibama e os dados do doutor Alex do Ministério Público que traz para nós são muito contraditórios isso gera uma insegurança para a população que vocês não sabem o tamanho que é essa insegurança porque se a própria fonte oficial gera informação contraditória como que nós simples população sem termos dados técnicos de todo esse assunto que é muito complexo podemos ficar tranquilos nas nossas casas sabendo que não vamos ser prejudicados ou não nesse sentido que eu peço realmente que essa casa através desses encaminhamentos muitos sábios que realmente cuide de nós cuide da nossa população porque é impossível a gente ter confiança em dados tão contraditórios em avalanches de informações que chegam antes de saber se ia ser permitido ou não já estava pedindo a licença prévia como que isso é possível pedir uma licença prévia em outubro e a audiência ser realizada em janeiro a procuradora se assustou na hora lá como é que o prefeito dá uma motorização sabe é muito complicado peço desculpa para vocês nesse meu desabaco mas esse é um anseio da população mesmo e eles confiam na gente enquanto representante público muito obrigado muito obrigado senhor vereador a última a última agora da plateia já vamos passar já para a mesa para ser expostas o Renato por favor mais uma pergunta que se diz deputado não convém fazer um encaminhamento para o empreendedor fazer um estudo de uma outra possibilidade de um outro sistema eu acho que é o mais importante de tudo na minha opinião bom então já fica a sugestão será transformada em requerimento também que isso faça também um estudo sobre outro sistema outra forma outra possibilidade de equipamento que não tenha que tenha esse impacto aí que tanto o pessoal preocupa então já pode se transformar então fica já feito já o requerimento aqui os deputados então Cabo Júlio e Fabiano Tamentino eu coloco em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram então está aprovado o Renato então já está aprovado aqui mais um requerimento que será também motivo aí de ação nossa aqui nesta casa o autor do requerimento Cabo Júlio cumprimentável pela iniciativa foi na hora certa proposta interessante e tenho certeza que através dessa iniciativa nós podemos dar uma contribuição importante para esse para essa discussão que tem aí afligido as pessoas dessa região bom então como autor do requerimento faça as perguntas que aí a gente vai no atacado vamos passar a palavra para a empresa que ela possa responder no atacado de todas as perguntas se não houver possibilidade de responder agora então aí já fica sendo as considerações finais ok primeiro agradecer a participação de todos do Ministério Público Federal Ministério Público Estadual da Secretaria dos Prefeitos dos Vereadores e todas as pessoas interessadas no assunto e também dos órgãos federais que aqui estiveram agradecer a participação esse assunto é importante principalmente para aquelas pessoas que serão afetadas diretamente talvez algumas pessoas de outras áreas que seriam beneficiadas pela energia talvez desconsiderem a preocupação da pessoa que será afetada lá nessa cidade mas eu queria deixar e o empreendedor pode até me responder depois em razão da hora bem ficaram algumas perguntas aqui algumas delas foram feitas em razão de requerimento a primeira que eu apenas insisto para reforçar é sobre essa coleta de dados se foi feita de forma genérica ou se foi coleta de dados de campo já foi objeto de um requerimento inclusive e algumas perguntas eu disse aqui que são 5 mil torres na linha de transmissão ok algumas perguntas precisam ser respondidas que eu ainda não considero que foram respondidas haverá diminuição da umidade do solo se sim ou não qual o impacto disso risco de corrosão nas afiações cercas linhas telefônicas nós temos esse risco de corrosão há algum risco de interferência em sinais de telefonia pergunta que eu acho que tem efeito prático na vida das pessoas impacto foi feito um levantamento sobre possíveis impactos turísticos na região por exemplo vai afetar alguma área turística lá a visão de uma torre é pior possível então isso terá impacto e se tem impacto qual tipo de compensação quanto a nova audiência em Minduri é para o Ibama já foi feito inclusive aqui formalmente já fiz também a pergunta sobre o reposicionamento das construções e moradias para nos informar a listagem aqui no âmbito do estado de Ana Gerais está certo não tem essa informação para a Assembleia nos importa em âmbito da nossa competência aqui enfim a princípio são essas perguntas presidente algumas delas eu já me senti respondido outras vou aguardar formalmente a resposta quero agradecer a todos como autor por essa participação nós estamos aqui já há mais de três nós começamos aqui 15 horas 18 mais de três horas e meia de audiência pública aqui há uma importância desse debate lamento muito a ausência do prefeito de não até já que ele concordou que nos informasse que aqui não é o campo de briga política aqui é o campo do debate de ideias já que aparentemente toda a câmara está aqui discordando porque o prefeito concordou de repente ele foi convencido por quê? por algum argumento técnico que a gente não sabe ou algum argumento econômico do impacto disso durante a obra da possível geração de emprego ou não eu acho que era importante a participação do prefeito para nos trazer essa informação e vir para o debate até porque se ele não fizer aqui certamente o fará terá ser obrigado a fazer pelo que eu entendi na cama municipal será cobrado disso mas aqui era um campo é talvez onde a pressão fosse menor política para ele nos responder então lamento isso então é o meu agradecimento a todos pode me responder depois em razão até do horário até porque outros colegas farão considerações podem me responder por escrito se eu entender que não a gente provoca outra audiência pública para poder discutir esse assunto presidente muito obrigado obrigado aos deputados Fabrício Antolentino também obrigado a todos que participaram e a minha intenção como autor de fazer foi realmente provocar essa discussão provocar que fosse esclarecido ou não parte foi esclarecido parte ainda há dúvida possa esclarecer os impactos positivos ou negativos de um empreendimento de tamanho envergadura muito obrigado muito obrigado Cabo Júlio antes dele responder então pela empresa concremar o deputado Fabiano Antolentino que aí já aproveita já envolve mais algumas indagações para a gente para que nós possamos encerrar esta audiência deputado Antônio Carlos Arantes nós começamos essa audiência pública era três horas aproximadamente são seis e meia de três horas até as seis e meia pouca resposta foi concreta aqui para a gente o início da minha fala até um pouco contundente que nós tínhamos acabado de sair de uma reunião lá no gabinete eu fiquei indignado com algumas situações como que as coisas acontecem assim passando por cima de tudo de todos da lei eu estava aqui conversando inclusive com o estado que não tem como estar junto desse processo porque passa de estado para estado então é o IBAMA que faz o licenciamento mas eu tenho certeza se fosse no estado de Minas Gerais seria diferente às vezes até passa o estado de Minas Gerais até é burocrata demais não deixa fazer nada tem hora que a gente precisa de fazer algo e o estado está ali travando e a gente vê o IBAMA fazendo de uma facilidade uma situação nesse risco nesse problema todo que nós estamos discutindo aqui há três horas e meia nessa casa com os deputados pertinentes no assunto com o Ministério Público com os órgãos ambientais com o IBAMA com os vereadores com prefeitos com lideranças da cidade então você vê o risco efetivo inclusive de vidas de sociedade de ações de meio ambiente que está em jogo e parece que lá na ponta é tão fácil uma canetada um licenciamento que não era nem do local está pronto e já está no próximo licenciamento como que a coisa avança rápido no governo federal não poderia ser dessa forma não parece que tem coisa que vem de cima para baixo e vai tocando e se não é nossa sociedade bem organizada para estar aqui vai aprovando vai fazendo e vai tocando e o Brasil vai ficando por aí mesmo mas graças a Deus nós estamos vivendo um novo Brasil um Brasil onde está se prendendo naqueles que erram onde está vendo o que é certo o que é errado onde a empresa do porte da Belo Monte vem para cá discutir e a gente tem que parabenizar a empresa que veio e ao contrário é questionar o prefeito que aqui não está da cidade de Mindoria que em tese é uma das interessadas também não vou dizer que é a maior interessada quem seja de nós todos é do mineiro gente essa ação é de Minas Gerais então todos nós somos interessados mas que haveria o prefeito que está aqui também como está aqui o prefeito das outras cidades também que estão ali nos limites da situação quando eu analiso e penso do início até agora que os nossos questionamentos quase todos ficaram ao léu e que a empresa trouxe várias questões mas muito mais didática do que técnica propriamente dito muito mais mostrando o que ela vai se fazer mas é bonito no papel mas às vezes não é o que acontece na prática na prática Renata é muito mais difícil quando você entra lá com queijo orgânico a situação você sabe da dificuldade que é fazer aquilo ali acontecer porque na prática é difícil então é a mesma coisa a empresa ela vai trazendo aqui coisas mirabolantes é o canto da sereia sendo vendido parece que tudo vai dar certinho mas na hora que a gente vai ver mesmo nem tudo está certo não nem tudo está correto e quem vai sair no prejuízo é a população é o meio ambiente e quem vai sair no ganho é o poder capital é o poder que tem mais investimento é aquele que realmente tem condição de trazer as coisas de maneira diferente do que seria o normal que é o que a gente imagina aqui então nós estamos aqui é para fazer um Brasil diferente essa casa tem esse dever e aí a gente tem o Ministério Público a procuradora do Estado está aqui o doutor Alex está aqui que são que é os dois são os órgãos responsáveis tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria para fazer esse juízo de valor também se não tivesse o Promotoria nós não estaríamos aqui discutindo não porque às vezes não chegava o tema nessa casa chegou porque lá na ponta alguém deu o grito opa, espera aí isso não está certo da forma que está sendo feito não então a gente tem que parabenizar viu doutor Alex porque não é fácil não tem que ter coragem para a gente colocar o dedo da ferida não é fácil não porque a gente sabe que tem interesses muito diversos dos nossos que nós estamos conversando aqui e aí sem tudo então para a gente estar aqui é coragem mesmo os vereadores saem lá de São Vicente de Minas vereadores vêm cá debater e falar e discutir e é assim que se faz um Brasil melhor que a empresa realmente repense no melhor se tem alternativa vamos buscar as alternativas se tem condição de fazer de um jeito que não vai prejudicar ninguém ah, mas é mais caro gente, mas primeiro nós temos que pensar é na vida, no ser humano é no meio ambiente é nas condições é no rio é na água é no tratamento do meio ambiente da melhor forma possível isso sim que é justo mesmo porque esse valor passa depois para aquilo que vai comprar a energia se ficou um pouco mais caro e não foi do eletrônio ou jogou para o meio do mar que é mais caro como diz aqui o João Cruz muito bem colocado depois se passa no valor que vai se vender essa energia não é a empresa que vai pagar esse custo esse custo vai ser repassado também porque ficou mais cara essa linha de transmissão mas a gente defende o ser humano a essência e o meio ambiente que é acho que é o primeiro ponto nosso e é para isso que nós aqui estamos parabéns a todos nós parabéns a todos vocês que aqui vieram e só assim nós podemos produzir um Brasil melhor um país esse que depende de Minas Gerais porque nós somos o estado produtivo nós seguramos a balança desse estado nós seguramos o PIB através da agricultura através da pecuária e por isso nós temos que ter um ambiente bem produtivo quando eu vejo a Copasa jogando esgoto no Rio isso me traz uma indignação gente porque está surgindo aquilo que é nosso não é uma empresa também que tem capital que detém poder e que quer passar por cima de tudo mas aqui não Minas agora é diferente a justiça já está do nosso lado já começa a dar ações para o nosso lado e aí nós vamos mudando o Brasil por isso que nós temos que estar juntos sim tem que acontecer as coisas no Brasil mas que aconteça da forma em que o capital possa andar bem com o social mas que o social possa ser sempre em primeiro lugar pensado por nós que somos agente público parabéns deputado Antônio Casarante parabéns Cábio Júlio e assim nós vamos fazer no Brasil melhor se tem alternativa vamos buscar alternativa se tiver audiência em Midori como tem que ter se Deus quiser nós vamos estar lá também para debater e ajustar a melhor forma possível para a sociedade para o meio ambiente para a população e para Minas Gerais e automaticamente para o Brasil muito obrigado a todos muito obrigado deputado Fabiano Torentino bom então agora já podemos passar para o Anderson de Oliveira para aquele da Concremate Ambiental Xingu Rio transmissora de energia presidente deixa o Anselmo da Xingu Rio falar em nome da Concremate eu vou tentar sumarizar as perguntas eu não sei como é a condução o senhor me orienta fique à vontade aqui agora nós dentro de um apanhado das perguntas eu acho que algumas são similares elas foram repetidas várias vezes a primeira delas é sobre existência ou não de dado primário inclusive isso culminou na geração de um requerimento nós iremos responder no requerimento e mandar as evidências e só informando já houveram diversas campanhas de monitoramento de fauna e flora ao longo do empreendimento seguindo um termo de referência ou seja o IBAMA emite um termo de referência de como se quantifica e qualifica as espécies em cada bioma e microbacia e no site no lugar em específico que nós estamos falando foi feita uma campanha específica de avistamento e cadastramento das espécies lembrando que a área que nós estamos é uma área já suprimida é uma lavoura então assim o universo biótico que nós encontramos nessa área é bastante menor do que os dados que nós consideramos nos estudos que foi analisado num transecto íntegro mas isso eu gostaria de responder no requerimento isso é bastante denso e eu acho que é minha obrigação trazer isso à luz de todos eu agradeço essa pergunta sobre os critérios técnicos de segurança ficou um contraditório eu apresentei os dados de tensão de toque tensão de passo falei um pouco sobre o ressecamento e houve várias opiniões diversas eu de fato não sei como encaminhar porque eu já dei as explicações referendei nas normas que nós embasamos o que eu posso dizer além disso é separar o escopo do projeto em alguns pedaços existe um pedaço de cunho ambiental que é todo avaliado pelo IBAMA e o IBAMA emite um termo de referência os estudos são feitos de acordo com o termo de referência mas existe todas as características elétricas que são avaliadas pelo ONS e pela ANEL na ocasião da entrega dos projetos então todos os projetos elétricos foram entregados com o regulador e no final eles vão confirmar isso antes da entrada de operação comercial o que nós falamos em estudo deverá ser comprovado antes da entrada de operação risco todo nosso se a gente adotou um cálculo errado perdemos o nosso recurso a gente não tem o direito de onerar o consumidor por um erro de projeto agora uma troca de tecnologia a adoção de um retorno metálico isso altera um pouco as configurações de operação da linha e aí eu acho que esse elemento eventualmente seria para o operador do sistema do porquê que ele entende que o operador que o eletrodo de terra opera melhor em modalidade N-1 do que um retorno metálico N-1 é um tipo de restrição elétrica quando uma linha é troncal então existe um critério para definição por exemplo num caso de ruptura de uma indisponibilidade parcial da torre se o cabo estivesse na mesma torre o eletrodo não funcionaria existem várias outras condições de contorno que o operador pode responder o requerimento sendo enviado a nós nós podemos dar uma opinião técnica sobre a adoção diferença entre um retorno metálico um eletrodo marítimo um eletrodo de terra mas eu não sei se nós seríamos o ator correto para responder isso do porquê no projeto não fomos nós projetamos nós seguimos o edital foi adotada a solução não sei como encaminhar esse tema eu peço que vocês me orientem aí bom dos pontos principais que nós falamos sobre impacto ambiental sobre desapropriação de residências impactos em benfeitorias 5 mil torres está dando um vão lá de 500 metros entre torres na média são 2.500 quilômetros 500 metros para cada torre a alternativa locacional adotada é aquela que teve a menor afetação possível mas houveram afetações houveram interceptações de lavoura houveram interceptações de benfeitorias agora o que foi realizado foi o traçado com a menor afetação possível não só pelo meio sócio mas pelo meio biótico seja preservação de nascente locação de torre fora de APP naquelas 32 condicionantes que o IBAMA escreveu na licença prévia se vocês observarem na essência da condicionante são orientações não locar torre em reserva legal ou justificado porque ela foi lá não locar torre em APP afastar as torres a 150 metros de qualquer edificação da torre e 64 metros da faixa de servidão entre o centro da faixa todas essas condições compõem quais são as características que o projeto tem que ter para que ele seja elegível a próxima fase que é a licença de instalação então quando eu gostaria muito de trazer a vocês também esse cross-check do que foi pedido de como a gente atendeu ele eu acho que o que ficou claro aqui é que a gente tem que falar mais eu tenho que trazer isso à luz de todos sobre a alteração da alocação do eletrodo também foi um tema bastante bastante explorado e inclusive houve até um comentário da plateia trazendo uma notícia sobre um reporte do ONS sobre um não funcionamento eventual do eletrodo o eletrodo ele é um equipamento de simples construção sob a ótica técnica ele é um equipamento de tensão em que pese que a gente esteja falando de um sistema de 800 mil volts como o operador disse ele é de tensão bastante baixa porque ele é um terra é como um aterramento de um para-raio por exemplo contudo ele precisa funcionar ele tem que ter uma resistência elétrica baixíssima para que ele funcione como um eventual retorno para o sistema para o sistema de energia ou seja ele tem que ter um caminho de chegar ao magma por isso que são feitas essas diversas medições que a gente tentou apresentar aqui e quando nós localizamos no site 43 uma característica de magnetotelúrica adequada ele elegeu aquela região aquele entorno para que ele fosse eventualmente analisado por eletrodo agora a localização específica depende muito da análise de resistência de solo e alguém falou que viu nosso time andando lá andando na região de fato nós medimos resistência de solo em toda aquela região muito além do que nós apresentamos e nós procuramos uma área então dentro daquele raio de abrangência da medição que tivesse não afetação de app menor pressão possível relevo adequado dentro daqueles critérios técnicos ou seja qualquer área naquela região ali eventualmente ela é elegível agora o que nós temos que fazer é avaliar se os critérios ambientais se coadunam com os critérios técnicos e eu posso eventualmente apresentar isso para vocês também eu não sei presidente se tem mais algum tema que o senhor queira que eu me dita se queria Anselmo também dar alguma resposta eu sou Anselmo eu sou Anselmo eu não sei se temos um outro ponto de destaque que o senhor queira que eu fale mais alguma coisa gente o pessoal da mesa doutora doutora da minha parte pelo ministério público agradecer a oportunidade de rever o deputado Antônio Arantes conhecer o deputado Tolentino o deputado Cabo Júlio foi uma honra para mim participar desse debate dizer que estou à disposição em Juiz de Fora ou cooperando na comarca de Andrelândia para o debate para eu ficar com essa casa legislativa e dizer que senhores honraram os mineiros hoje dando atenção à população que merecia essa discussão agradeço profundamente e continuo o posicionamento do ministério público e agora acredito mais com a doutora Ludmila eu não atuo na comarca de Cruzilha como disse ela tem uma abrangência territorial muito maior eu acredito que muito mais poderá contribuir neste momento o ministério público federal o ministério público estadual já demandou bastante nessa área e agora acredito que o ministério público federal também dará muitas contribuições nesse debate muito obrigado doutora Bex Fernando Fernandes Santiago que é promotor de justiça da comarca de Juiz de Fora nós é que agradecemos muito a sua contribuição o prefeito Sérgio mais as considerações finais Sérgio Martins prefeito de Bom Jardim o Dragão ok ok muito obrigado então pela presença e pela participação Jacinto Ayr de Paula fazer mais alguma as considerações finais com a minha preocupação do empreendimento eu não assinei nenhuma autorização não tem nenhuma doença nem da linha de transmissão nem da linha do eletrodo nem do eletrodo vou deixar aqui nesse momento não assinei nada que dá autonomia para instalar o eletrodo do a linha do município de São José viu gente obrigado doutora Ludmilla doutora Ludmilla por favor para comarca São João Del Rey agradecer também parabenizar sabe muito bem organizado muito bem representado foi interessante vocês terem convidado também a ANEEL o Ministério de Minas e Energia e esse debate eu espero que ele continue reforçando aqui com o IBAMA a necessidade de que sejam apresentados estudos específicos com uma coleta de dados em loco da área mesmo a gente sabe que a região foi estudada nesse momento em que foi definido em Minduri uma locação específica eu corroboro tudo que já foi dito aqui senti uma carência enorme em tudo que eu já vi do estudo do impacto ambiental de estudos específicos dessa área então eu espero que eles sejam apresentados e que a gente tenha mais uma oportunidade de analisar essa questão em Minduri que foi apresentada aqui como alternativa locacional parabenizar todos vocês nós aqui temos que agradecer a doutora Udmila Junqueira Duarte de Oliveira que é procuradora da República do município de São João Del Rey agora o Ibama por favor eu queria fazer algumas considerações a respeito do questionamento que a mim foi feito o Ibama não faz estudo ambiental o Ibama analisa o estudo ele solicita ele emite um termo de referência analisa um plano de trabalho no caso desse levantamento todo o Ibama emite um plano de trabalho levantamento de fauna de flora e ele em cima desse plano de trabalho ele aprova e manda a empresa fazer então a gente não estuda segundo ponto a gente eu conversei agora há pouco com a técnica responsável desse processo ela me falou que todo o estudo primário foi feito para mim como um todo eu espero porque até então quando foi apresentado aqui a apresentação do Anselmo sobre a questão do eletrodo eu acho que essa área tinha que ser estudada especificamente espero que vocês tenham feito esse estudo primário não me trazer esse estudo secundário pela complexidade que é o assunto terceiro ponto o Ibama não emitiu essa licença de instalação está ainda em processo de análise e quanto a audiência pública vou levar ao coordenador geral do empreendimento do processo da DELIC as considerações feitas aqui em função da audiência pública realizada em Mindori que ficou prejudicada pelas condições do local o pessoal não pôde participar quero registrar que foi feito nesse empreendimento da linha foram feitas uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez audiências públicas sendo quatro audiências públicas em Minas Gerais acho que era só isso eu agradeço estou à disposição do Ibama e espero participar se ocorrer essa audiência eu quero estar presente muito obrigado doutor Júlio César Doutra Grilas pela ordem pela sua contribuição deputado Fabiano só vou comentar doutor Gilmar ex-promotor de justiça agora aposentado da saúde sempre prestando um grande trabalho aqui por Minas Gerais e também na Assembleia muito obrigado pela presença doutor Gilmar depois a doutora quer fazer uma uma consideração final pois não fique à vontade com licença muito rápido eu só queria dar uma duas sugestões para o requerimento que será enviado para o empreendedor que ele apresente as medições do site 43 e o raio de distância que ele abrangeu essas medições e que seja apresentado também tanto as sondagens geofísica quanto as simulações do eletrodo para a locação ah, desculpa bom, mas vai ser gravado gravado já aprovamos agora é ok primeiramente apresentar as medições do site 43 e o raio de distância que essas medições abrangeram e segundo apresentar as sondagens geofísicas e a simulação do eletrodo para a nova localização em Minduri muito bem bom, então as suas manifestações já se transformam aqui agora em dois requerimentos e coloco já uma votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram então já está aprovado bom então para encerrar agradecer a presença de todos a contribuição de cada um confesso que o Renato já tinha me passado esse assunto já tinha mostrado realmente a preocupação mas hoje ouvindo vocês para se entender melhor o que está afligindo vocês a casa é do povo e estão aqui para continuar defendendo e fazendo as ações necessárias provocadas por vocês não só na comissão de Minas e Energia mas também na comissão de agropecuária no qual sou o presidente também me coloca à disposição porque isso diretamente afeta o nosso produtor rural e para o Ibama que foi uma das últimas manifestações aqui a licença ainda realmente eu confesso que eu já estava achando que a licença já estava avançada ela não foi então isto esperamos a distalação a distalação do empreendimento isso é fundamental sem erva não tem como ter obra só um pouquinho então que essa licença seja precedida de um estudo bastante profundo que ouça as aspirações as provocações provocações não as agonias o pessoal está preocupado com o que pode acontecer com a instalação desse empreendimento para que nós não possamos amanhã nós não sejamos culpados por negligência o problema como bem disse o prefeito de São Vicente de Minas ele já está preocupado com a saúde do povo que vai desaguar lá na cidade de São Vicente apesar que dinheiro está sobrando o governador está repassando dinheiro falar de saúde hoje os vereadores administrariam eu não gosto de misturar muitas coisas não mas eu falo que aqui em Minas não tem governo tem um desgoverno que chegou ao ponto de pegar o dinheiro dos municípios estão saqueando o dinheiro dos municípios o dinheiro não é dele imagine nessa dificuldade que está a saúde ter que enfrentar outros problemas mas vamos falar vou falar a morte primeiro eu fico a noite inteira tem tanta coisa inclusive só uma para vocês dia 21 de abril é o dia de homenagear as personalidades que fazem bem para Minas Gerais para o Brasil são homenageadas na cidade de Ouro Preto na Praça Tiradentes foi mais lindo inclusive eu já tive o prazer João Cruz também eu lembro que já foi homenageado lá e é um evento realmente marcante 70 anos é feito lá na praça esse ano não vai ser não vai ser num lugar fechado só vai poder entrar os convidados do Pimentel estão com medo das manifestações então falava muito em diálogo mas diálogo não tem nada inclusive num projeto como esse sabe gente o governo do estado tinha que estar muito presente ele tinha que estar muito presente porque esta esta rede de transmissão ela está passando por Minas Gerais a grande subestação que foi falada aqui do estreito ela na realidade ela está lá em Ibiraci estreito é onde fica a usina mas Ibiraci é uma cidade inclusive eu sou muito bem votado lá mas vocês falando eu não queria até entrar muito nesse assunto não mas parece que muita gente não está com pressa de ir embora então eu vou falar gente essa rede de transmissão ela saiu lá de Belo Monte que eu não sou nenhum especialista mas acho que é uma loucura ter feito uma hidrelétrica lá na Amazônia tantas outras alternativas de geração de energia alternativa mas não vou entrar nesse detalhe porque eu não sou especialista você pode falar besteira mas ela veio de lá e passou entrou em Minas Gerais na região de Sacramento e saiu lá em Ibiraci e lá fez uma subestação uma grande subestação para fazer a distribuição de várias redes inclusive uma é esta para você ter uma ideia o prefeito da cidade de Ibiraci o de Claraval não conseguia nem lá conhecer o empreendimento tão fechado que era o negócio então vocês estão de parabéns que vocês estão antecipando e eles vão ter que primeiro conversar com vocês lá o pessoal não tiver acesso não e para ir a conhecer internamente lá foi preciso da minha pessoa junto ao deputado federal Carlos Mendes fazer uma provocação forte aí abriram fomos lá ver gostamos do que vimos é grande demais a conta agora e Minas precisa de energia mas qual o custo qual o impacto o que o cidadão esse cidadão que está passando qual o benefício que ele vai ter e qual qual o bônus mas qual o ônus tem ônus que quando se fala de vida humana de saúde tem que ser tem que ser pensado então nós temos que ter muito cuidado e aí eu direto aí para a empresa vamos vamos dialogar vamos conversar porque gerou um impasse agora ministério público está no meio isso provavelmente possa gerar aí uma paralisação de obras não é bom mas de repente você pode conciliar que eu sempre fui daquela da tela seguinte é possível produzir e preservar como é possível você montar uma rede que tenha mais benefício do que malifício mas que os malifícios não sejam impactantes de forma que venha criar uma sociedade aniquilada naquela região que amanhã venha estar pagando um ônus muito grande então essa é uma grande preocupação nossa o Renato parece que tem mais um requerimento Renato então aproveita o senhor já fez um encaminhamento por empreendedor para se fazer um estudo de uma outra tecnologia ele foi muito claro eu te agradeço entendeu você foi muito claro e objetivo em falar que ele não tem autonomia para isso que isso aí já veio no contrato quem tem esse encaminhamento tem que ser feito então ao Ministério de Minas e Energia é isso então deputado pode de repente ter um aditivo é eu peço e falei contrato qualquer advogado sabe cabe aditivo na realidade sabe Renato a sua provocação vai se transformar em um requerimento e será cobrado por esta comissão peço que vocês fazem o deputado Fabiano do Edinho é isso bom então gente em votação mais esse requerimento aí sugerido pelo Renato os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram estão então está aprovado e cumprindo a finalidade da reunião a gente declara encerrada solicita aos senhores deputados e deputados que participe da próxima reunião ordinária a ser marcada logo em seguida muito obrigado pela participação de todos e contem conosco e que Deus proteja vocês e a caminhada